Você tá cansado de entender tanta coisa dentro do inglês, mas na hora que você vai falar, trava, dá aquele branco, de repente some todas as palavras da sua mente? Isso já aconteceu com você? Olha, falar inglês é muito mais simples do que você imagina, talvez te ensinaram que você precisa de anos e anos para se tornar fluente. E de repente, até hoje você acredita nessa mentira, de repente você acha que o inglês é algo inalcançável pra você, e você não consegue se imaginar um dia sendo fluente. Você sabia que dentro do meu curso, na jornada do Zero Afluência, você aprende a criar frases, fazer perguntas, a falar inglês desde as primeiras aulas? Tem gente que acha que eu só ensino regra gramatical. Não gente, a jornada é sobre você dominar o inglês da vida real, lendo, escrevendo, ouvindo, mas principalmente falando. A jornada do Zero Afluência é um ecossistema de imersão gradativa, conduzindo cada pessoa a aprender o inglês da vida real, a dominar presente, passado, futuro, modo de criar pergunta, modo de criar resposta, em diversos contextos possíveis. E claro, tudo isso com o meu acompanhamento. Nessa jornada, você vai aprender a falar inglês desde as primeiras aulas, de modo gradativo. Ainda que você não saiba nada sobre o inglês, a partir das primeiras aulas, você vai aprender a criar frases, a criar perguntas, de modo natural, de modo espontâneo. Nessa jornada, eu vou segurar na sua mão e te ajudar em cada passo em direção à fluência. Portanto, se você está cansado de apenas entender as coisas e não conseguir falar, chegou a hora de você destravar a sua fala. Clica aí no link, aqui na descrição desse vídeo. Clique no link, cai pra dentro da jornada do Zero Afluência. Bora ressignificar, bora começar a aprender o inglês da vida real e principalmente, bora começar a falar inglês de fato. Clica aí no link e eu te espero do outro lado, na jornada do Zero Afluência. Let's go! É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Morello, a jornada do Zero Afluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 997, você vai poder se inscrever por R$ 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Pra você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito, aprendendo inglês, começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos à Semana do Inglês com a série The Big Bang Theory. Se você quer saber qual que é a série que o Teacher Morello, eu, assisto literalmente todos os dias, nos últimos cinco anos, é essa série aqui. Eu vou falar pra você, é muito vocabulário, é muita expressão, é muita terminologia do dia a dia, por isso que nós chamamos de Inglês da Vida Real. E eu quero te ajudar ao longo dessa semana, serão quatro aulas, tá? Começando hoje, hoje será a aula número um. E se você não assistiu o nosso pré-aquecimento que nós postamos ontem aqui no canal, corre lá e já assista. Nós vamos organizar uma playlist aqui nesse canal, ok? Playlist Inglês da Vida Real com The Big Bang Theory. Eu quero que você acompanhe todas as aulas dessa jornada aqui comigo. Então, já solta o like aqui embaixo, deixe seu comentário e bora pra mais uma aula. Para nós começarmos, preste muita atenção. Eu quero que você esteja comigo conectado lá no nosso grupo do WhatsApp. Pra quem não sabe, eu acabei de criar um grupo no WhatsApp. Um grupo pra quem está comigo aqui nessa semana de aulas, analisando a série The Big Bang Theory. O grupo, o link pra você participar está aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com.br É gratuito pra você participar. Lá eu vou enviar dicas de inglês, as cenas que nós vamos analisar aqui e muitas outras coisas que eu vou revelar aqui ao longo dessa semana. Então, se você quer elevar o seu nível de aprendizado, mergulhar no inglês da vida real, tirar essa semana pra você exercer disciplina e aprender a estudar todo santo dia, eu quero que você se conecte nesse grupo comigo, ok? Vamos lá então, pra nós começarmos essa aula, meus amigos. A cena que eu trouxe pra gente estudar, se você não assistiu essa série, você vai receber aqui um baita de um spoiler, ok? Mas é a cena do Sheldon recebendo o prêmio Nobel no último episódio da 12ª temporada. E é a última cena de toda a série. É ele ganhando o prêmio Nobel de Física junto com a sua parceira, sua esposa Amy. E eles estão ali, nesse momento, recebendo a medalha e realizando, especialmente Sheldon, realizando um discurso após receber o prêmio Nobel. Nós vamos começar aqui. É o seguinte, nós dividimos essa cena porque ela é longa, tá? Nós vamos analisar tudo hoje. Nós vamos analisar hoje o começo desse discurso. Amanhã vamos analisar o meio do discurso. E depois, na terceira aula, vamos analisar o final do discurso. E aí depois vamos ter a quarta aula, que será uma mega surpresa, ok? Mas eu quero que você esteja comigo aqui hoje, na próxima e até o final desta semana. Nós vamos começar aqui assistindo essa cena sem legenda alguma. E eu quero que você comente aqui o quanto que você consegue entender desse discurso do Sheldon. Vamos lá? Sem legenda alguma. Eu tenho uma muito longa e somewhat self-centred speech aqui. Mas eu gostaria de deixar isso aqui. Sim! Porque essa honra não apenas me perguntei. Eu não estaria aqui se não fossem para algumas pessoas muito importantes em minha vida. Começando com a minha mãe, o pai, o Meemaw, o irmão e a irmã. E a minha outra família, que eu estou tão feliz por estar aqui conosco. É isso aí. É isso aí. Esse foi o início do seu discurso. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora, nesse momento, assistir tudo com legendas em inglês. Eu quero que você comente aqui se agora você consegue entender um pouco mais, se a compreensão fica um pouco melhor agora com o texto com a legenda em inglês. Inglês. Vamos lá. Eu tenho uma muito longa e somewhat self-centred speech aqui. Mas eu gostaria de deixar isso aqui. Sim! Porque essa honra não apenas me perguntei. Eu não estaria aqui se não fossem para algumas pessoas muito importantes em minha vida. Começando com a minha mãe, o pai, o Meemaw, o irmão e a irmã. E a minha outra família, que eu estou tão feliz por estar aqui conosco. Eu quero que você comente aqui por dois motivos, por duas razões. Primeiro, eu quero saber a sua opinião sobre esse trecho, sobre tudo que nós assistimos aqui agora. Quero que você comente. De zero a cem por cento, o quanto que você entendeu. E quando eu falo de entender, não é ter uma noção mais ou menos do que ele está falando. É entender palavra por palavra, letra por letra. Eu falo de uma compreensão plena. Sim! Nós vamos continuar analisando esse discurso aqui nas próximas aulas. Mas hoje nós vamos focar nesse início aqui. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui é o Sheldon dizendo isso aqui. Ele pega o discurso que ele preparou ali. Muita coisa, páginas e páginas que ele havia preparado. Um discurso bem egocêntrico. Mas naquele momento ali, ele decide deixar aquilo de lado. Olha só o que ele diz. Preste atenção. Quando ele começa dizendo I have a very long... Eu quero que você entenda uma coisa. Very long significa muito longo. Você não vai traduzir isso aqui para eu tenho um muito longo. Fica estranho, né? Você vai entender uma coisa. Primeiro, ele citou a característica muito longo. Mas eu quero que você entenda que muito longo é uma das características que ele cita do speech. Para quem não sabe, speech, que é a primeira palavra da segunda linha aqui. Speech significa discurso. Ele cita duas características do discurso. Certo? Primeiro, ele fala I have a very long... Eu tenho um muito longo. Então, muito longo é a primeira característica. Certo? No inglês, tem um padrão que você precisa esquecer... Precisa esquecer? Não precisa lembrar, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem um padrão que você precisa lembrar sempre que é... Sempre que você inicia citando sobre algo e você quer dizer juntamente a característica daquilo, a característica vem primeiro. Então, I have a very long... É a primeira característica. Very long. Muito longa. E depois ele diz Somewhat self-centered que é a segunda característica. Eu quero que você entenda que somewhat significa de alguma forma. Certo? E aí depois Self-centered significa Vamos falar aqui Egocêntrico. Sabe quando você faz alguma coisa que é egocêntrica? O self geralmente eleva muito a parte do ego. E centred Centrado Um tanto autocentrado Seria literalmente autocentrado. Eu vou adaptar pra Egocêntrico. Então, um tanto egocêntrico. Somewhat Self-centered você pode adaptar pra ir um tanto egocêntrico ou ir de alguma forma egocêntrico ou ir de alguma forma autocentrado. São as duas características do discurso. Certo? Só pra você entender como que a gente traduz algo em inglês. Você nunca deve traduzir na mesma ordem do português. Você tem que ter a frase inteira pra você analisar. Tá? Ele tá citando duas características do quê? Do Speech que significa discurso. E depois Hear aqui. Preste atenção como que ele expressa tudo isso. I have a very long and somewhat self-centered speech here. Como é que você traduz tudo isso? Eu tenho aqui um discurso muito longo e um tanto egocêntrico. Ou eu tenho aqui um discurso muito longo e de alguma forma autocentrado. Pronto? Duas adaptações. Só pra você entender o que ele tem em mãos. I have a very long and somewhat self-centered speech here. But I'd like to set it aside. E então ele diz But I'd like E aí eu quero que você entenda uma coisa. Preste atenção. I'd like pra quem não sabe é uma abreviação de I would like que significa eu gostaria. Então But significa mas I would like eu gostaria então mas eu gostaria e aí ele cita um phrasal verb que é set aside. Preste atenção. Set aside significa deixar de lado. Literalmente deixar de lado. Descartar. Quando ele coloca aquele it ali no meio se refere ao discurso. Ok? Mesma coisa se estivesse dizendo assim But I would like to set the speech aside. Mas eu gostaria de deixar o discurso de lado. Mas aqui ele está falando só it se referindo ao speech. Então mas eu gostaria de deixá-lo de lado. É assim que você vai traduzir essa frase. Mas eu gostaria de deixá-lo de lado. But I'd like to set it aside. Olha aí o jeito que ele fala. Olha aí o jeito que ele fala. Preste atenção. But I'd like to set it aside. But I'd like to set it aside. But I'd like to set it aside. É isso aí. Aí os amigos dele comemoram, né? Yeah. Great idea! Because this honor doesn't just belong to me. E então Sheldon diz Because por quê? É o porquê de resposta de explicação. This honor esta honra doesn't indicando o não da forma presente. Ou seja, esta honra não just belong to me. Você vai entender que belong é o verbo pertencer. To me a mim. E aí se just só apenas somente o que ele está dizendo porque esta honra não só pertence a mim. Because this honor doesn't just belong to me. Vamos ouvir ele dizendo de novo, né? Vamos analisar frase por frase primeiro, né? Quando ele fala I wouldn't be up here preste muita atenção. eu acabei de falar que quando você coloca would antes do verbo por exemplo ali vira I would like vira eu gostaria na forma negativa isso também funciona, tá? Quando ele diz I wouldn't be significa eu não estaria ou eu não seria nesse caso nesse contexto é eu não estaria up here up ideia de carregar algo que está em cima então up você pode traduzir para em cima e aí here aqui up here aqui em cima o que ele está dizendo eu não estaria aqui em cima simples assim e na linha de baixo if it weren't se não fosse quero que você entenda que weren't é o passado do verbo to be geralmente significa não estava ou não era e nesse caso se não fosse porque está falando sobre uma possibilidade temos aqui um termo que indica condição que é o termo if logo na linha de baixo if it weren't se não fosse quem nunca viu aquela música que a cantora começa cantando if I were a boy se eu fosse um garoto gente preste muita atenção aqui claro é um sentido de se eu fosse se não fosse e aí sim nesse caso nesta situação você pode usar weren't pra it igual nessa música que eu cantei aqui se eu não me engano é a música da vamos lá gente me ajudem não sei de quem que é essa música if I were a boy da Beyoncé poxa como que eu não lembrava disso então aqui é o seguinte preste muita atenção weren't geralmente você só pode usar pra you we e they certo é a regra do passado do verbo to be só pra essas pessoas só que quando se trata no sentido de se eu fosse ou se fosse que é o caso aqui desta frase sim você pode usar weren't pra outros pronomes como I igual o sentido que você tem aqui if I were a boy se eu fosse um garoto enfim nesse caso aqui if it weren't é se não fosse você não precisa necessariamente usar wasn't que seria aí o formalmente correto não você usa weren't pra indicar um fosse uma possibilidade então eu não estaria aqui em cima se não fosse se não fosse o que for some very important people in my life for some very important people é por algumas pessoas muito importantes percebam o tanto de características que tem antes de chegar na palavra pessoas ó se você traduzir a pedra vai ficar assim por algumas muito importantes pessoas não dá né você tem que traduzir primeiro a última palavra da primeira linha que é pessoas então por algumas pessoas muito importantes in my life na minha vida então vamos ouvir de novo essas duas frases pessoas então eu não estaria aqui em cima se não fosse algumas pessoas muito importantes na minha vida começando começando com a minha mãe father pai mimó mimó é a forma que ele chama avó dele de acordo com o próprio Sheldon dentro da série dentro da série The Big Bang Theory e também na série Young Sheldon ele explica que mimó ele fala em inglês né ele quer dizer que mimó é uma avó maravilhosa calorosa amorosa doce e sábia né que protege e cuida do Sheldon essa é a perspectiva dele por isso que ele chama de mimó no português na série dublada chamam ele chama ela de vozinha foi a forma que eles encontraram dentro da série de adaptar o modo carinhoso que ele a chama então mimó você pode traduzir para vozinha tá bom mimó brother and sister irmão e irmã aqui se referindo ao irmão dele e a irmã dele alright and my other family então ele olha para os seus amigos que estão ali sentados ouvindo ele dizendo and my other family e minha outra família who I'm so happy to have here with us who I'm so happy to have here with us who significa o pé da letra quem não dá para traduzir para quem quem eu sou tão feliz who I'm so happy não você pode adaptar para na qual e a minha família na qual I'm so happy eu estou tão feliz você coloca sou para dar uma ideia de intensidade eu estou tão feliz I'm so happy to have here por ter aqui with us conosco né eu estou tão feliz de ter aqui conosco enfim e minha outra família na qual estou tão feliz de ter aqui conosco e ele muda de assunto do nada né no meio do discurso a cara da Amy is that aquela é Buffy the Vampire Slayer que significa a caça vampiros para quem não sabe literalmente a atriz que está sentada ali do lado do Raj sim é a atriz que fez o filme série de filmes né enfim Buffy a caça vampiros para quem não sabe na verdade não é um filme é um seriado né é um seriado de televisão antigo já dos anos 97 enfim que a a atriz que interpretava a Buffy caça vampiros estava ali do lado do Raj ali assistindo o discurso do Sheldon a cara do Raj é a melhor né enfim gente a pergunta que o Sheldon faz é aquela é a Buffy caça vampiro e assim concluímos esta análise meus amigos vamos fazer o seguinte agora vamos assistir tudo sem legenda alguma ok mas antes de mais nada antes da gente assistir sem legendas eu quero que você faça o seguinte eu quero que você venha aqui e clique no link para participar do nosso grupo de estudos lá no Whatsapp ok corre aqui clique no link e cai para dentro tá lá no grupo eu vou enviar esta cena para você estudar praticar ter no seu celular o grupo é totalmente gratuito para você entrar participar e olha eu vou enviar um presente especial para quem gosta de estudar inglês com filmes para quem estiver lá no grupo então não perca não deixe de entrar ok antes da gente assistir sem legendas vamos fazer o seguinte vamos assistir primeiro com legenda em inglês e depois sem legendas vamos lá eu tenho uma muito long e um pouco self-centered speech aqui mas eu gostaria de sete isso aside porque essa honra não apenas belong para mim eu não estaria aqui se não fosse para algumas importantes pessoas na minha vida beginning com a minha mãe e minha mãe e minha mãe Meemaw brother and sister and my other family who I'm so happy to have here with us is that Buffy the vampire slayer? para a gente finalizar vamos assistir esta mesma cena sem legenda alguma eu quero que você comente aqui se agora no final desta aula se ficou mais fácil mais clara a compreensão meus amigos vamos lá eu tenho um muito muito long e um pouco self-centered speech aqui mas eu gostaria de sete isso aside porque essa honra não apenas belong para mim eu não 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 Se não fossem muito importantes em minha vida. Começando com a minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha irmã, minha irmã, minha irmã e minha irmã. E minha outra família, que eu estou tão feliz de ter aqui conosco. É isso aí, Buffy, o Vampire Slayer? É isso aí, my friends! Muito obrigado pela sua atenção nessa aula de hoje. Olha, a semana está apenas começando, ok? Eu quero já te garantir aqui o seguinte, ó. As inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, A Jornada do Zero Afluência estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 995, estamos abrindo por R$ 497, ou 12 vezes de R$ 49,90. Por apenas esse valor, você pode entrar na Jornada do Zero Afluência. Então, quero te convidar a estar comigo dentro da maior plataforma de inglês com filmes da América Latina. Então, é o seguinte, clica aqui no link na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga pela metade do preço. Let's go! Olha, eu até entendo algumas coisas dentro do inglês. Eu compreendo, eu consigo traduzir, mas o meu problema mesmo é... falar. Você sabia que esse é um dos principais bloqueios, um dos bloqueios mais comuns de quem estuda inglês? Ter uma boa capacidade de compreensão, mas não conseguir transmitir é extremamente comum. Isso acontece porque você está mais acostumado com o INPUT, que é o ato de você colocar informações para dentro, aprender regras, aprender estruturas, traduzir frases, saber ler muito bem. Mas, além do INPUT, que é o fato de você colocar informações para dentro da sua mente, é indispensável você também fazer uso do OUTPUT, que é o oposto, é o ato de você colocar para fora, externar aquilo que está dentro de você. E sim, se você não está acostumado, essa é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. Tudo que você tem dificuldade de fazer hoje, é fruto de uma habilidade que você ainda não desenvolveu suficientemente. Pensando nisso, em 2020, eu desenvolvi a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão gradativa, onde você vai aprender a falar o inglês da vida real e colocar o OUTPUT em teste todos os dias. Uma jornada onde você vai desenvolver a sua fala do modo mais prático, mais rápido possível. É um método mágico? É uma fórmula secreta? Não, é um método que exige dedicação, foco e disciplina. Mas o fato é que nessa jornada, você vai aprender a falar inglês, a utilizar o OUTPUT desde as primeiras aulas. É isso mesmo, você não vai ficar preso em regras, você vai aprender a utilizar aquilo que você conhece. E aprender a fazer isso com mais frequência, estar mais em ebulição com a língua. Você vai aprender a falar inglês, a compreender nativos, a dominar a fluência plena no idioma. Eu vou segurar na sua mão e te conduzir no passo a passo para você dominar a comunicação na língua inglesa. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo. Chega de apenas entender as coisas e não conseguir falar. Chegou a hora de dominar o OUTPUT. Chegou a hora de você colocar o seu inglês em prática, em jogo, aprender o inglês da vida real e fazer uso dele. Clique aí no link teachermorelo.com barra do Zero Afluência e vem estudar comigo. Let's go! É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Morelo, A Jornada do Zero Afluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 997, você vai poder se inscrever por R$ 497 ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Sejam muito bem-vindos à segunda aula da Jornada Inglês com a série The Big Bang Theory. É o seguinte, se você não está sabendo, essa semana inteira está rolando a série de aulas em inglês com a série The Big Bang Theory. Nós criamos um grupo especial para quem está nos acompanhando ao longo dessa jornada e é totalmente gratuito para você participar. E eu vou dar um e-book de presente para quem estiver lá dentro desse grupo. É o seguinte, clica aqui e cai para dentro desse grupo e bora para a segunda aula dessa jornada, meus amigos. E, ó, você que ainda não garantiu a sua vaga na jornada do Zero Afluência, o meu curso completo de inglês que vai do Zero Afluência para você aprender a dominar leitura, escrita, audição e principalmente a fala, ser fluente no inglês, conseguir compreender conversações como essas de maneira natural e espontânea, praticando conversação comigo toda semana, desenvolvendo com situações da vida real, aprendendo a criar pergunta, criar resposta, se comunicar dentro da língua inglesa, tudo isso de modo leve e divertido, você sabe, né? Comigo é tudo muito mais leve. Garanta a sua vaga. É isso que você viu aqui no início do vídeo. De R$ 997 por apenas R$ 497, pela metade do preço, por apenas 12 vezes de R$ 49, você pode garantir a sua vaga. Então, não deixa para depois, ok? É o seguinte, na aula de ontem, se você não assistiu a aula de ontem, o link da playlist está aqui na descrição, é o seguinte, na aula de ontem, nós começamos a analisar o discurso do Sheldon após receber a medalha do Prêmio Nobel. E é o seguinte, preste muita atenção aqui, a cena que nós analisamos na última aula foi essa aqui, quero que você comente aqui, se você consegue compreender tudo da última aula, se você não consegue, é sinal que você precisa voltar lá e assistir a primeira aula de novo. Eu tenho uma muito longa e um pouco Meemaw, brother and sister, and my other family, who I'm so happy to have here with us. Is that Buffy the Vampire Slayer? É isso aí, meus amigos, esse foi o início do discurso que nós estudamos, analisamos, frase por frase, palavra por palavra, na aula número 1. Hoje, na aula número 2, vamos continuar estudando e analisando o meio do discurso. E amanhã, na aula 3, vamos analisar o final do discurso. Então, se você quer estudar todo esse discurso, esteja conosco ao longo desta semana. Vamos, então, analisar, assistir juntos o trecho que nós vamos analisar na aula de hoje, ok? O trecho que nós vamos estudar, debolhar na aula de hoje, sem legenda alguma. Vocês sabem que esse é o modo desafiador de iniciarmos a aula, né? Eu quero que você comente aqui, ó, o quanto que você consegue entender desta cena de hoje, sem legenda alguma. Comente aqui de 0% a 100%. O quanto que você consegue entender desta cena? Eu peço que você escreva primeiro para você se avaliar, e segundo, para eu te avaliar, para saber o quanto que você consegue compreender no começo da aula, e depois, no final da aula, você vai comentar aqui, ó, no final da aula, eu entendo o X%. Quero saber o seu grau de progressão. No começo eu entendia X% e no final, X%. Eu quero que você faça uma autoanálise. Quando você comenta, isso aqui é até um feedback para saber, poxa, será que foi difícil, foi fácil? Eu analisando aqui, na minha percepção, não é tão difícil, mas de repente você está assistindo para você uma coisa complexa, e está tudo bem. Cada pessoa está no nível dessa jornada, mas eu quero ver o seu comentário aqui, sincero. Se case com a verdade e deixe seu comentário. Vamos lá. Vamos assistir então esse trecho de hoje sem legenda alguma. Bora lá. Eu estava sob uma desacredição de que meus acontecimentos eram meus apenas. Nada poderia ser mais além da verdade. Eu fui encorajado, sustentado, inspirado e tolerado não só por minha esposa, mas por a grande grupo de amigos que alguém que eu tenha. Eu gostaria de pedir a todos vocês. Dr. Rajesh Kutharpali. Dr. Bernadette Rostenkowski-Wolowitz. Astronaut Howard Wolowitz. Dr. Bernadette Rostenkowski-Wolowitz. E meus dois amigos mais amados do mundo. Penny Hofstadter. Dr. Leonard Hofstadter. É isso aí, meus amigos. Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. Eu fui under a misappreensão que meus acontecimentos eram mine alone. Nada pode ser mais além da verdade. Eu fui encorajado, sustentado, inspirado, e tolerado, não só por minha esposa, mas por a grande grupo de amigos que eu sou. Eu gostaria de pedir a todos vocês. Eu gostaria de pedir a todos vocês. Eu gostaria de pedir a todos vocês. É isso aí, bora analisar agora, frase por frase, palavra por palavra, vamos lá, já deixa seu like aqui, o seu comentário e bora analisar, frase por frase. Primeira coisa que ele diz é isso aqui, ó, primeiramente, I was under, se você traduzir ao pé da letra vai ficar, eu estava sob, misapprehension significa um equívoco, sim, se você traduzir ao pé da letra vai ficar, eu estava sobre um equívoco, você pode, claro, traduzir isso para eu tinha o equívoco, é dessa forma que você vai adaptar, certo? Então, eu tinha o equívoco, I was under a misapprehension, I was under a misapprehension that my accomplishments were mine alone. Preste atenção, que, minhas realizações, that my accomplishments, e aí depois ele diz, were mine alone, were, passado do verbo to be, eram, mine, significa minhas, alone, geralmente significa sozinho, sozinhas, né, enfim, aqui é interessante porque você vai adaptar para eram somente minhas, eram unicamente minhas, então, eu tinha um equívoco, literalmente, eu tinha um equívoco que minhas realizações eram apenas minhas, você pode adaptar dessa forma, ok? E então ele diz, nothing significa nada, could be, poderia estar, further, mais longe, para quem não sabe, é o termo elevado de comparação, comparativo de far, para quem não sabe, far, é longe, e farther, que é esse termo aqui, mais longe, mais distante, então, o que ele está dizendo? Nada poderia estar mais longe, e aí na linha de baixo, from the truth, da verdade, literalmente, ele está dizendo, nada poderia estar mais longe da verdade, nothing could be further from the truth, nothing could be further from the truth, I have been encouraged, I have been, eu tenho sido, literalmente, eu tenho sido, ao pé da letra, encouraged, preste atenção, encorajado, I have been encouraged, encouraged, encorajado, sustained, e aí ele diz, sustained, que significa, apoiado, sustentado, né? Inspired, inspired, é cognato, né? Inspirado, muito fácil de entender, e depois, intolerated, que significa, e tolerado, and tolerated, not only by my wife, not only, não apenas, by my wife, por minha esposa, But by the greatest group, mas, pelo grupo, mais, vou colocar aqui, mais incrível, poderia ser mais incrível, ou, pelo maior grupo, é claro que não é maior de tamanho, mas eu quero que você entenda uma coisa, geralmente, great, leva a ideia de ótimo, excelente, sensacional, até mesmo o termo grande, e aqui ele foi levado ao superlativo, que significa, o maior grupo, o melhor grupo, você pode adaptar para o melhor grupo, tá? Eu adaptaria da seguinte forma, o grupo mais incrível, não daria para dizer o grupo mais ótimo, Enfim, você pode até adaptar ao grupo mais excelente, eu diria que o grupo mais incrível, então, pelo grupo mais incrível, de amigos, of friends, anyone ever had, que alguém, e aí esse ever had, seria o, já teve, se referindo a uma experiência de vida, né? É uma estrutura do present perfect, ou seja, estou dizendo aqui, pelo grupo de amigos, né? Mais incrível que alguém já teve. Ou seja, ele está dizendo que ele foi encorajado, sustentado, inspirado, tolerado, pelo grupo de amigos mais incrível que alguém já teve. Vamos ouvir tudo isso desde o início? Vamos lá, gente. Eu estava sendo encorajado, sustentado, inspirado, E aí, Sheldon decide honrar os seus amigos publicamente, dizendo, I'd like, eu gostaria, eu expliquei na última aula que I'd like, é uma abreviação de I would like, que significa eu gostaria, então, eu gostaria de pedir a eles to ask them, é interessante porque ask, no sentido de pergunta, ask a question, significa fazer uma pergunta, no sentido simplesmente comum, sozinho, ask, significa pedir. Ask them, pedir-lhes, pedir a eles, que você vai adaptar para pedir-lhes. Eu gostaria de pedir-lhes, I'd like to ask them to stand. Para quem não sabe, stand é o ato de ficar de pé, se levantarem. Ele cita o Dr. Rajesh Kutrapali, que é o primeiro amigo dele ali, o astrofísico. Dr. Bernadette Rostenkowski-Walowitz. E eu confesso para vocês que esse nome aqui é bem esquisito, né? Doutora Bernadette Rostenkowski-Walowitz. Rostenkowski-Walowitz. Producia comigo aí, vamos lá. Dr. Bernadette Rostenkowski-Walowitz. Astronautkowski-Walowitz. 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 Só quem assistiu a série inteira sabe o quão importante e precioso é para este personagem ouvir ele sendo chamado de astronauta. Astronautkowski-Walowitz. Astronautkowski-Walowitz. E aí ele cita dear, mais uma vez, mais um termo no superlativo. Dear significa caro, querido. Nesse caso, mais querido. Só que é plural, então, mais queridos. Então, e meus dois mais queridos amigos. Você pode deixar os mais queridos para o final da frase. Vai ficar, e meus dois amigos mais queridos. In the world. Significa no mundo. No português a gente não fala no mundo, a gente fala do mundo. É como se ele estivesse dizendo, e meus dois amigos mais queridos do mundo. And my two dearest friends in the world. And my two dearest friends in the world. Para você pronunciar a palavra mundo, preste atenção. Primeiro você vai fazer o som do... Wurr. Vou até aumentar a minha tela aqui para você ver melhor. Você vai fazer o som do... Wurr. Wurr. Depois que você fizer o som do... Você vai fazer o som do L. Wurr. Ó. Wurr. 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 Fala comigo aí. Vamos lá. Repita. Reproduza. Vamos lá. E aí depois você vai colocar o som do D. Bem sutil. Ok? Wurr. 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 Vamos lá. Vamos ouvir. And my two dearest friends in the world. Penny Hofstadter. Penny Hofstadter, que é o nome dela. Dr. Leonard Hofstadter. E Dr. Leonard Hofstadter. E assim encerramos a segunda cena, a segunda aula desta jornada. É o seguinte, o final é o mais emocionante desta cena, meus amigos. É literalmente a última cena da série The Big Bang Theory. Na próxima aula, você vai analisar comigo aqui, o trecho final desse discurso, a última cena da série The Big Bang Theory, na aula de amanhã, ok? Aula 3, amanhã, às 8h30 da noite. O que você vai fazer para você participar? Para você estar conectado comigo, receber um e-book de presente, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no grupo inglês com The Big Bang Theory. Ah, Murilo, mas eu já entrei em outro grupo de estudos. Esquece os outros. Eu vou mandar o presente somente nesse grupo, tá? Ok? Esteja aqui nesse grupo, meus amigos. Vamos lá. E vamos lá para a gente finalizar. Bora assistir essa cena de hoje. Com legenda em inglês, só para a gente recapitular, e depois vamos assistir sem legendas. Bora lá. I was under a misapprehension that my accomplishments were mine alone. Nothing could be further from the truth. I have been encouraged, sustained, inspired, and tolerated, not only by my wife, but by the greatest group of friends anyone ever had. I'd like to ask them to stand. Dr. Rajesh Kutharpali. Dr. Bernadette Rostenkowski-Wolowitz. Astronaut Howard Wolowitz. And my two dearest friends in the world. Penny Hofstadter. And Dr. Leonard Hofstadter. E para finalizarmos, vamos assistir esta cena sem legenda alguma. Agora é o momento de você comentar aqui, no começo da aula, eu entendia X% e agora no final, X%. Comenta aí a porcentagem do quando você consegue entender agora. Bora lá. I was under a misapprehension that my accomplishments were mine alone. Nothing could be further from the truth. I have been encouraged, sustained, inspired, and tolerated, not only by my wife, but by the greatest group of friends anyone ever had. I'd like to ask them to stand. Dr. Rajesh Kutharpali. Dr. Bernadette Rostenkowski-Wolowitz. Astronaut Howard Wolowitz. And my two dearest friends in the world. Penny Hofstadter. And Dr. Leonard Hofstadter. É isso mesmo. As inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Morello, A Jornada do Zero Afluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 997, você vai poder se inscrever por R$ 497 ou por apenas R$ 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Hello, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos à aula número 3 da Jornada em Inglês com a série The Big Bang Theory. É o seguinte, eu queria começar aqui fazendo essa aula com uma pergunta diferente. Eu queria perguntar aqui, eu queria que você que está aqui me assistindo agora fosse muito sincero. Comente aqui, quantas aulas, quantos vídeos você já assistiu aqui no canal? Comente aí, essa é a minha primeira vez, essa é a minha segunda, essa é a minha décima, essa é a minha vigésima, eu já assisti mais de 30, mais de 50. É possível que tenha pessoas aqui que já assistiram mais de 100 vídeos aqui no canal. Esse canal que você está assistindo aqui hoje é o maior canal de Inglês com Filmes da América Latina. E sim, aqui tem mais de mil aulas para você estudar Inglês com Filmes. Só que eu quero fazer aqui um breve comentário muito sincero com você. Se você está aqui me assistindo e o seu anseio é construir a fluência, é aprender inglês, é realmente ir para o campo da vida real, aprender de modo sequencial gradativo, eu te garanto, aqui não é o melhor caminho para você aprender. Você nunca vai ouvir isso aqui em nenhum outro canal de aprendizado, mas o que eu quero dizer? Se você tivesse, por exemplo, assistido 30 aulas dentro da jornada do Zero Afluência, dentro do meu curso, 30 aulas apenas, já seria capaz de dominar o nível básico. Presente, passado, futuro, modo de criar afirmação, modo de criar forma negativa, modo de criar pergunta, modo de criar resposta, modo de se comunicar. O inglês básico, que às vezes é o que você busca para a sua vida. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque eu quero enfatizar aqui, sempre vai ter vídeos novos aqui no YouTube. Sempre vai ter uma série nova, uma aula nova, uma playlist nova, uma série de conteúdos nova para você estudar. Mas eu quero que você entenda uma coisa, quando eu falo aqui da jornada do Zero Afluência, Eu estou falando sobre um caminho sequencial, para você aprender do mais básico ao mais avançado. Eu estou falando de um caminho que você tem acompanhamento do Teacher Murilo, uma coisa que não existe no YouTube, não tem acompanhamento. Terceiro, alguém para te corrigir, alguém para praticar conversação com você, Não se engane, se você ficar só assistindo o vídeo, você pode fazer a maratona das mil aulas que tem aqui no canal. Depois disso, você não vai estar fluente, tá? Pare de se enganar e de se auto-sabotar. Talvez você está aqui no YouTube assistindo, porque talvez seja o caminho mais confortável, mais legal, mais divertido. E talvez você está assim pensando, poxa, eu vim aqui para assistir a aula e o professor já começa falando um monte de coisa. É para você mesmo, é para você que está impaciente, que não vê a hora da aula começar logo. E se eu falar para você que você poderia estar economizando muito mais tempo estudando da maneira certa? Ah, Murilo, está dizendo que nós estamos aqui no YouTube estudando do modo errado, então? Não, meu jovem gafanhoto, o que eu estou dizendo é o seguinte. Você pode estudar de maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais prática. Eu não sei se você sabe, mas aprender inglês não é decorar um conjunto de regras, igual aprender matemática. Não. Você está estudando uma língua, um idioma, em que vai ser necessário você desenvolver habilidades cognitivas, como por exemplo, ler, escrever, ouvir e falar. E se você não tem um espaço para você fazer isso, você vai ser sempre aquela pessoa que apenas assiste, apenas consome, apenas entende muito sobre o inglês, mas não consegue falar. Esse é um dos bloqueios mais comuns de quem apenas assiste vídeos, assiste aulas, infinitas aulas e se torna um obeso mental. Enche o cérebro de informação, mas não consegue ir para a prática. Eu espero que não seja a sua situação o seu caso. Mas eu quero te lembrar o seguinte. A oportunidade que nós abrimos aqui não é apenas para você comprar mais um curso. É para você entrar em uma jornada de acompanhamento, de crescimento gradativo, para você ter visão de futuro, perspectiva de futuro. Se você não tem perspectiva de futuro, qualquer caminho serve, você está atirando para todo lado, você está acumulando de conteúdo aleatório, gratuito, e isso não é o melhor caminho para você construir a sua fluência. Eu falo isso por quê? Porque eu vejo gente que me acompanha aqui desde 2018, desde 2020, e está até agora patinando no inglês. Aí eu vejo gente lá dentro do curso, aprendendo inglês em 8, 10, 12 meses, um ano e meio, e se tornando fluente. Eu não quero que você fique aqui patinando 2, 3, 4, 5 anos aqui no YouTube, vendo vídeos aleatórios. De mim e de dezenas de outros professores. Eu quero que você entenda uma coisa. Não é possível colher um grande resultado sem semear com grande esforço. Então, as inscrições estão abertas pela metade do preço. E é o seguinte, se você quer conhecer como é o método, qual é a perspectiva do método, o que contém dentro da plataforma, cada semana essa plataforma está ficando cada vez maior. É isso mesmo, cada semana. É uma coisa de louco, já se tornou um dos maiores cursos do Brasil. Você não pode ficar de fora disso. Você não pode ficar fora desse movimento, desse grupo, dessa energia, dessa prática de conversação que nós fazemos toda semana. Isso aqui é para te conduzir a fluência, elevar o seu grau de intensidade e fazer com que você aprenda muito mais rápido do que qualquer escola tradicional. É isso aí. Acho que essa era a introdução da aula de hoje. Estamos chegando na aula número 3 da jornada em inglês com The Big Bang Theory. Seja muito bem-vindo, meus amigos, minhas amigas. Deixa o like aqui, deixa o seu comentário, o que você tem achado dessa série de aulas. E, ó, garanta sua vaga na jornada já. Vai. No primeiro dia dessa jornada, nós assistimos esta cena aqui, ó. Eu tenho uma muito longa e um pouco self-centredo aqui, mas eu gostaria de deixar isso. Sim! Porque essa honra não só belong to me. Eu não seria aqui se não fossem para algumas pessoas muito importantes em minha vida. Começando com minha mãe, minha mãe, minha irmã, minha irmã, minha irmã e minha irmã, e minha outra família, que eu estou feliz para ter aqui conosco. E na aula número 2, nós assistimos esta cena aqui, e estudamos ela. Eu fui under a misappreensão que meus accomplimentos foram mine alone. Nada pode ser further do que a verdadeira. Eu tenho sido encorajada, sustentado, inspirado, e tolerado, não só por minha mãe, mas por a grande grupo de amigos que eu nunca tinha. Eu gostaria de pedir a todos nós. Eu gostaria de pedir a todos nós. Eu gostaria de pedir a todos nós. É isso aí, meus amigos. Hoje vamos analisar o final deste discurso. Eu quero que você comente aqui o quanto que você consegue entender desta cena sem legendas, tá? É o final do discurso agora que nós vamos assistir, analisar juntos. Comente aqui o quanto que você consegue entender desse discurso, esse trecho final, sem legenda alguma. Vamos lá. Eu estava lá o momento que Leonard e Penny se encontraram. Eles me disseram que seus bebidas seriam inteligentes e bonitas. E agora que eles estão esperando, eu não tenho dúvida que isso será o caso. Obrigada, Sheldon. Eu ainda não contei meus pais, mas... Oh, desculpe. Não diga essa última coisa, é um segredo. Howard, Bernadette, Raj, Penny, Leonard. Eu me desculpe se eu não tenho sido o amigo que você merece. Mas eu quero que você conheça, em minha forma, eu amo você todos. E eu amo você. É isso aí. É isso aí. Essa foi a última cena da série The Big Bang Theory. Gente, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Comente aqui o quanto que você consegue entender dessa cena, agora com legenda em inglês. Bora lá. Eu estava lá o momento que Leonard e Penny se encontravam. Eles me disseram que seus bebidas seriam inteligentes e bonitas. E agora que eles estão esperando, eu não tenho dúvida que isso será o caso. Obrigada, Sheldon. Eu ainda não contei meus pais, mas... Obrigada. Oh, desculpe. Não diga essa última coisa. É um segredo. Howard, Bernadette, Raj, Penny, Leonard. Eu apologize se eu não tenho sido o friend que você merece. Mas eu quero que vocês conheçam, no meu caminho. Eu te amo todos. E eu te amo. Eu te amo. Obrigada. É isso aí, my friends. A primeira frase que nós temos é essa aqui, ó. I was there the moment Leonard and Penny met. Ele faz referência ao primeiro episódio da série The Big Bang Theory. O momento que Leonard e Penny se conheceram. E ele diz, I was there, eu estava lá, I was there, the moment, no momento que Leonard e Penny, Leonard and Penny, met. Se conheceram? Se encontraram pela primeira vez? Preste muita atenção. Met é o passado do verbo meet. O meet, tipo o meet do Google, sabe? O meet é o verbo conhecer, às vezes se encontrar, no sentido de se encontrar pela primeira vez ou se conhecer pela primeira vez. Nós usamos meet. Então, conhecer pessoas, meeting people. Nesse caso, então, I was there the moment Leonard and Penny met. Eu estava lá no momento em que Leonard e Penny se conheceram. Preste atenção. I was there the moment Leonard and Penny met. I was there the moment Leonard and Penny met. I was there the moment Leonard and Penny met. He said to me that their babies would be smart and beautiful. E então ele disse, he said, ele disse, só ressaltando aqui, said, é o passado do verbo say. Ok? Só para você não esquecer desse detalhe. E o outro detalhe que eu falei aqui é o met, que é o passado do verbo meet. Não se esqueça desses dois detalhes, ok? Então, he said to me, ele disse para mim. Você pode adaptar para ele me disse. That significa que. That tem vários significados, tá? That pode ser isso, aquilo, aquilo, aquela. Nesse caso, é um conectivo. É o termo que. Ele disse para mim que. E aí tem o termo there. Esse termo there, você pode traduzir para deles. Então, literalmente, os bebês deles. Você pode até adaptar para os filhos deles, ok? Entenda que no inglês o termo deles não vem no final, né? Depois, igual no português. Vem antes. Lembra que eu falei aqui em uma das aulas que would faz com que o próximo verbo termine com ia no português? Por exemplo, I'd like ou I would like significa eu gostaria. Então, você tem lá I like, que é eu gosto. E quando você coloca would ali no meio, fica eu gostaria. Da mesma forma aqui, não tem diferença. Temos aqui, would be smart and beautiful. Would be significa seriam. Como é plural, né? Fica seriam e não seria. Smart, inteligentes and beautiful e bonitos. Interessante, sabe por quê? Dentro do inglês, o adjetivo não tem plural. Engraçado isso, né? No português, teria que ser inteligentes, bonitos. Tudo com S no final. Só que adjetivo não tem pluralidade. Até difícil de falar, né? Pluralidade. Não tem plural dentro do inglês, tá? Então, smart pode ser inteligente ou inteligentes. Mas, nesse caso, é questão de análise do contexto, né? Aqui é inteligentes. Então, ele disse pra mim que os bebês deles, que os filhos deles seriam inteligentes e bonitos. Eu estava lá no momento em que o Leonard e o Penny se encontram. Ele disse pra mim que seus bebês seriam inteligentes e beijos. E agora que eles estão esperando, eu não tenho dúvida que isso será o caso. Olha só que interessante. E agora que eles estão esperando. Você pode falar assim, ó. Você pode juntar as duas palavras e eliminar o D da pronúncia. E falar E agora que, preste atenção. Esse that aqui no meio é a mesma situação da frase anterior. Que. E agora que. They're expecting. And now that they're expecting. Ok? E agora que eles estão esperando. Preste atenção. Esse esperando é um esperando no sentido de expectativa. Ok? Esperando. Eles estão aguardando. Aguardando o quê? Um filho, né? Nesse episódio aí, eles descobrem que a Penny está grávida. Ou seja, eles estão esperando por um filho. Então. And now that they're expecting. And now that they're expecting. I have. And now that they're expecting. Para eu não tenho nenhuma. Sim. No inglês, ele está afirmando. Ele está falando. Eu tenho nenhuma dúvida. Só que no português, a gente não fala. Eu tenho nenhuma dúvida. Você fala como? Você fala negando duas vezes, né? Você fala. Eu não tenho nenhuma dúvida. Enfatizando o lado negativo. Então. I have no doubt. E aí. Preste atenção. A palavra dúvida. Não é doubt. Não tem aquele B na pronúncia. Você vai falar só doubt. I have no doubt. E eu não tenho nenhuma dúvida. That. Esse that no final da primeira linha significa que. E olha só que interessante. O primeiro that da segunda linha é outro significado. Significa isso. Ou esse. Ou essa. O que é interessante porque os dois that estão juntos. Mas o primeiro significa que. E o segundo esse. Né? Na verdade é esse. Por quê? Eu não tenho nenhuma dúvida que. Esse. Será. Will be. The case. Será. O caso. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse será o caso. Vamos ouvir essas duas frases novamente. E então vem a frase da Penny. Coitada. Ela nem tinha contado ainda para os pais dela. Enfim. E então ela agradece o Sheldon. Thanks Sheldon. Obrigado Sheldon. E ela fala. Gaguejando né. I haven't told my parents yet. É uma frase no present perfect envolvendo have na forma negativa. Preste atenção. Aqui não é eu não tenho. Ok? Por mais que pareça. Por mais que aparente. Ah. Tá usando have na forma negativa. Eu não tenho. Não é isso. Tá? Aqui você vai entender que é uma forma de negar uma frase que envolve presente perfeito. Present perfect. Quando ela fala I haven't told my parents yet. Ela tá dizendo o seguinte. Eu não contei para os meus pais ainda. Só que esse tipo de frase eu não contei. Ainda deixa um espaço aberto para quê? A possibilidade. Ainda tem a possibilidade dela contar. Claro que agora que o Sheldon revelou. Beleza né. Não tem mais como né. O negócio tá sendo transmitido ali para o mundo todo né. Mas entenda uma coisa. Quando ela fala I haven't told. Isso levanta a seguinte situação. É um fato que ainda não aconteceu. Certo? Ela não realizou aquilo. Ela não contou. Mas ainda tem possibilidade de contar. Diferente se eu tivesse dito assim ó. I didn't tell. Eu não contei. E se eu não contei. Ele não deixa um determinado espaço para acontecer no futuro. Por isso que Present Perfect fala muito mais sobre o presente. Sobre um passado que ainda está conectado com o presente. Para você entender isso. Você precisa analisar dentro do contexto. Ou seja. Uma situação. Um fato que aconteceu. Ela ainda não contou. Mas tem a possibilidade de contar. I haven't told. Esse told é a terceira forma. Também é a segunda. Do verbo tell. Contar. Dizer. Então eu não contei. Para os meus pais. E aí você vai entender que parents. Não é parentes. É meus pais. Esse yet. É o que você traduziria no português para ainda. Eu não contei. Para os meus pais. Ainda. Esse ainda já indica a possibilidade de que você vai contar em algum momento. E então ela diz. But thanks. Mas obrigado. Enfim. Vamos lá. Vamos ouvir de novo a frase da Penny. Thanks Sheldon. I haven't told my parents yet. But thanks. Thanks Sheldon. I haven't told my parents yet. But thanks. Thanks Sheldon. I haven't told my parents yet. But thanks. Oh. I'm sorry. E então Sheldon se desculpa dizendo. Oh. I'm sorry. Que significa. Oh. Eu sinto muito. Ou. Oh. Me desculpe. Oh. I'm sorry. Don't tell anyone that last thing. That's a secret. E então ele diz essas duas frases. Eu vou executar de novo. Don't tell anyone that last thing. That's a secret. Primeira coisa que ele diz. Don't tell anyone that last thing. Don't tell. Não contem. É uma frase que ele está pedindo para todos que estão ali assistindo ele. Na plateia. Não contem. Anyone. Seria ao pé da letra para pessoa alguma. Você vai adaptar para ninguém, né? Não contem para pessoa alguma. Não contem para ninguém. That last thing. Essa última coisa. É como se fosse assim. Não contem para ninguém essa última parte. Poderia ser também. Então. Don't tell anyone that last thing. Don't tell anyone that last thing. That's a secret. E então ele conclui dizendo. That's a secret. Isso é segredo. Isso é um segredo, né? Don't tell anyone that last thing. That's a secret. Don't tell anyone that last thing. That's a secret. Don't tell anyone that last thing. That's a secret. Howard. Bernadette. Raj. Penny. Leonard. I apologize if I haven't been the friend you deserve. Preste atenção nessa frase. Muito bonita, né? I apologize. Significa me desculpe. Ok? Se você for traduzir a opa da letra, vai ficar eu desculpo. Né? Mas não. Eu sinto muito. Me desculpe. É ele pedindo desculpa. Só que na estrutura do inglês é dessa forma que fica, tá? I apologize. Me desculpe. If I haven't been, se eu, e aí temos mais uma estrutura, if I, se eu, temos mais uma estrutura envolvendo present perfect. Na forma negativa, haven't been, a opa da letra é eu não tenho sido. Sim, aqui você pode até adaptar para um fato de que ele não foi e ainda não tem sido. Literalmente, se você assistir esse episódio, você vai ver que ele tratou muito mal os amigos dele, né? E aqui é o único momento da série que ele se desculpa por... Enfim, eu não vou dar spoiler. Você que assiste depois aí esse episódio, que é emocionante pra caramba. Pra quem não sabe, é o último episódio da 12ª temporada da série The Big Bang Theory. E já é um baita de um spoiler eu estar trazendo essa cena aqui. Mas, gente, é emocionante demais. Mas, assistam, vocês que gostaram dessas três cenas aqui, que nós trouxemos aqui essa semana, vocês vão gostar bastante dessa série. Então, quando ele diz, I apologize, me desculpe. If I haven't been, se eu não tenho sido. The friend, o amigo, literalmente. The friend, o amigo. You deserve. Que vocês merecem. Então, me desculpem se eu não tenho sido o amigo que vocês merecem. I apologize if I haven't been the friend you deserve. I apologize if I haven't been the friend you deserve. I apologize if I haven't been the friend you deserve. But I want you to know. But I want you to know. But I want you to know. Preste atenção. But I want you to know. Mas eu quero. But I want you to know. Que vocês saibam. But I want you to know. Mas eu quero que vocês saibam. In my way. In my way. Do meu jeito. Da minha maneira. Da minha forma. I love you all. Eu amo vocês todos. Olha a cara da Penny chorando. I love you all. Eu amo todos vocês. Eu amo vocês todos. I love you all. E lembre-se, gente, não é I love. É I love. And I love you. And I love you. E eu amo você. Ou e eu te amo. Thank you. Thank you. Obrigado. Bora assistir essa cena inteira agora com legendas em inglês. Confira aí se agora fica um pouco mais fácil. Ou muito mais fácil do que o início desta aula, né? Vamos lá. I was there the moment Leonard and Penny met. He said to me that their babies would be smart and beautiful. And now that they're expecting, I have no doubt that that will be the case. Thanks, Sheldon. I haven't told my parents yet, but thanks. Oh, I'm sorry. Don't tell anyone that last thing. That's a secret. Howard. Bernadette. Raj. Penny. Leonard. I apologize if I haven't been the friend you deserve. But I want you to know, in my way, I love you all. And I love you. Thank you. É isso aí, my friends. Bora assistir agora essa cena completa sem legenda alguma. Comente aqui se agora vai ficar mais fácil, mais clara a compreensão. Vamos lá. I was there the moment Leonard and Penny met. He said to me that their babies would be smart and beautiful. And now that they're expecting, I have no doubt that that will be the case. Thanks, Sheldon. I haven't told my parents yet, but thanks. Oh, I'm sorry. Don't tell anyone that last thing. That's a secret. Howard. Bernadette. Raj. Penny. Leonard. I apologize if I haven't been the friend you deserve. But I want you to know, in my way, I love you all. And I love you. Thank you. É isso aí, my friends. Olha, para a gente finalizar, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com barra desconto 50 off e garanta a sua vaga na jornada do Zero Afluência no curso de inglês Teacher Murilo pela metade do preço. Murilo, o que que contém dentro dessa jornada, primeiramente, mais de 200 aulas do Zero Afluência, tá? Tudo isso aqui, ó, por 12 vezes de R$ 49,90. Eu vou falar para você que é mais barato do que a pizza que você compra por mês. Eu comprei uma pizza aqui hoje que foi R$ 80,00. Quase o preço de dois meses de aula. Às vezes você gasta muito mais com outras coisas. Eu tô falando aqui de algo que é R$ 50,00 por mês. O seu ano todo, 12 vezes de R$ 50,00. R$ 49,90. R$ 497,00. Tá pela metade. Mais de 200 aulas do Zero Afluência. Uma comunidade de alunos no WhatsApp e no Telegram. Pra quê? Pra você praticar o seu inglês, enviar áudio, enviar vídeo, ouvir os colegas falando, ler em inglês, enviar mensagem em inglês. Se você estuda, assiste aula de inglês, se você faz algum curso de inglês e você não faz isso, não sei o que você tá fazendo. Você tá perdendo tempo, de verdade. Você precisa praticar, você precisa ter um ambiente que você possa fazer isso. Terceiro, aulas de conversação toda semana. Dentro da jornada, nós nos reunimos toda semana pra praticar conversação. Toda semana, sem falta. Toda semana pra praticar speaking, praticar listening. Treinar as principais estruturas do inglês. Toda semana a gente traz uma estrutura de muita dificuldade comum e aí praticamos. Desenvolvemos. Utilizamos. Aplicamos isso. Entenda uma coisa. Todo método que não tem ambiente pra você praticar, treinar, usar. É só teoria. Não. Dentro dessa jornada, você tem o lado teórico, mas é o lado teórico pra você usar. E você tem o espaço pra usar. Espaço pra você treinar as quatro habilidades. Pra você treinar a sua leitura, pra você treinar a sua escrita. Você vai treinar pra caramba a leitura escrita. Você vai ler muito, você vai escrever muito. Você vai ouvir muito. E você vai falar muito. São as quatro habilidades. Se você focar nessas quatro, constantemente, com acompanhamento, com conversação, com todo o processo de construção da fluência que nós apresentamos dentro dessa jornada, não tem como você não aprender. Não tem como. Não tem como. Ah, Murilo, eu tô com medo de entrar e não gostar das aulas. Tá tudo bem. Você tem sete dias de garantia. Você pode entrar, testar, navegar, estudar. Você pode até praticar conversação com a gente. E tá tudo bem. Você não gostou? Nós devolvemos 100% do seu investimento. Tá tudo certo. O método é pra todo mundo? Não é pra todo mundo. Pra quem que é o método? É pra aqueles que estão dispostos a pagar o preço de se envolver com o inglês todos os dias. Não é uma jornada pra estudar ocasionalmente. Ah, vou estudar uma vez por semana, uma vez a cada duas, três semanas. Não. É uma jornada de um ano. Pra você elevar o seu grau de intensidade e se tornar fluente dentro desse período. É sobre isso. É um desafio. É uma jornada pra te tirar da zona de conforto. Pra te fazer ler mais, escrever mais, ouvir mais, falar mais. Te dando material de apoio. Aula de inglês com filme, com série, com música. Com a bíblia, com o discurso. Com tudo que for atrativo pra você. Pra que você tenha gosto dentro da jornada. Não adianta só falar pra você. Ah, você tem que pagar o preço. Você tem que penar. Não é assim. Você tem que também ter prazer dentro da jornada. É científico isso. Quem não tem prazer nos estudos, abandona a qualquer instante. Então sim, você vai estar no ambiente pra você treinar também conversação. Você vai ter aula de inglês com filme, com música, com discurso, com a bíblia. Com séries. Tem mais um monte de coisa aqui, inclusa nisso aqui. Que é só um bônus. Pra você aprender de modo divertido. Quinto ponto. Curso de inglês com Shrek. Nós temos um curso que está dentro da plataforma. É um bônus. Analisando o filme completo do Shrek. Se você fosse estudar apenas o curso de inglês com Shrek. Sim, você já vai aprender muito mais do que muitos cursos tradicionais. Só esse módulo aqui, gente. Só esse módulo aqui quebra todos os padrões. Você tem um filme inteiro pra você estudar, analisar e aprender o inglês da vida real. Mais de 6 mil palavras. Passando por todas as estruturas do inglês. Aprendendo o inglês da vida real. Coisa louca. Só um módulo. Tem mais do que muito curso tradicional ruim por aí. Que te faz perder tempo. Aprender regra. E não se não desenvolve. Enfim. Inglês corporativo com Suits. Também é um módulo de inglês corporativo. Só focando na série Suits. Sim, tem um vocabulário mais técnico. É uma parada um pouco mais avançada. Principalmente pra quem está nesse ambiente corporativo. Business. Negócios. Contratos. Jurídico. Enfim. Suits é uma das melhores séries que trata desse tipo de ambiente. E nós sim fazemos aulas focadas em ambientes como esse. Ok? Pra você treinar inglês corporativo. Tem um módulo só pra isso. Pra você mergulhar nesse tipo de vocabulário e estruturas comuns desses ambientes mais formais. Módulo intensivo pra você aprender 6 meses de inglês em 10 dias. Vamos supor que você está aqui e você quer aprender muito em um curto espaço de tempo. Ah Murilo, eu vou viajar daqui 2 semanas. Eu vou viajar daqui 1 mês. Você não precisa seguir o caminho normal das 200 aulas do Zero Fluence. Não. Você pode vir no módulo intensivo e aprender 6 meses de inglês em 10 dias. Com filmes e séries. Focados em filmes e séries. Sim. Você pode aprender muito em um curto espaço de tempo? Pode. Elevando o seu grau de intensidade. E aqui realmente eu vou falar pra você. É um módulo intensivo. Não é aulinha de 10 minutos. Igual a maioria da jornada. A maioria das aulas são curtas. Só pra você saber. São curtas, leves, divertidas com atividades pra você fazer. E é muito mais profundo e muito mais rápido. Não é aula longa, enrolada, enchendo linguiça. Não é não. Aula direta ao ponto. Só que o módulo intensivo sim. São aulas intensas. Que você vai precisar ler, escrever, ouvir, falar, praticar. Mas sim. Você vai aprender 10 dias. E vai ter um teste no final ainda pra testar o seu inglês. Os 6 meses de inglês. De uma escola tradicional em apenas 10 dias. É isso mesmo. Esse é um módulo, gente. É um módulo. E também já é melhor que muito curso tradicional por aí. Olha só o próximo ponto. Materiais de imersão. Pra você treinar o seu inglês. Você não precisa ir no Google, no YouTube pra procurar podcast, audiobook, livros pra baixar. Você tem tudo que você precisa dentro da plataforma. Você tem podcasts pra você treinar o seu ouvido. Você tem audiobooks. Pra quem não sabe, audiobooks são livros narrados por nativos. Você que não gosta de ler, tá tudo bem. Você pode focar no audiobook. Eu também tenho essa facilidade. Eu foco muito mais no audiobook. Você bota ali, vai pra academia. Tá no carro. Tá jantando, almoçando. Fazendo qualquer outra coisa. Você bota ali no ouvido. Você baixa o aplicativo do curso. Você pode estudar pelo seu celular. Você baixa o aplicativo do curso. Você pode baixar os áudios. Baixar os livros. Baixar os audiobooks. E ouvir tudo. Ah, Murilo, mas eu gosto de ler. Eu gosto de ter o arquivo ali, o PDF. Você tem também mais de 30 livros pra você baixar. Além dos meus livros, que são os e-books em inglês com filmes. Que são materiais que, somando os quatro, tem mais de 600 páginas. Especificamente 700. Mais de 700 páginas só com frases de filmes e séries. Com tradução, com transcrição fonética, com transcrição aportuguesada. Tudo isso pra você desenvolver o seu inglês da vida real. O que é a jornada do Zero Fluência? É um baita de um arsenal de munição pra você ir pra guerra. Você vai literalmente enfrentar o inglês da vida real. Muita munição no seu braço. Você vai pra prática muito bem preparado. Porque quanto mais você soa em campo de treinamento, menos você sangra em campo de batalha. Você quer saber como que eu, Teacher Murilo, desenvolvi o meu inglês? É mais ou menos com tudo isso aqui que você tá vendo. Aumentando a intensidade. Praticando com filme, com música, com discurso, com a bíblia. Praticando conversação. Praticando com outras pessoas. Seguindo um caminho sequencial. Mergulhando com filmes, podcasts, audiobooks, livros. Tudo isso. Assistindo o filme do Shrek. Eu assisti esse filme aí milhões de vezes. Fazendo isso. E olha. Suporte. Isso aqui é o mais importante. Por quê? Muitos cursos tradicionais por aí. A pessoa entra, estuda. O professor do vídeo, ele tá lá, distante. O aluno tá aqui, penando. Aqui dentro da jornada, você vai poder entrar. Estudar. E se você tiver dúvida, você tem a comunidade. Pra você enviar dúvidas, perguntas. Eu estou lá 100% do tempo. De segunda a segunda. E além disso. O suporte também diretamente comigo. Tenho um WhatsApp aqui. Específico pra responder você. Tenho uma dúvida. Não quero mandar no grupo. Manda pro teacher. Você tem contato direto comigo. Ok? Mas é somente pra quem tá entrando agora. A questão do suporte. Todos esses benefícios que você tá vendo aqui. Não é pra quem vai entrar final do ano. Ano que vem. Não é pra quem tá entrando agora. Esse desconto. 50% off. E olha. Tem mais coisas que a gente vai inserir na plataforma. Ainda nesse ano de 2024. Sabe o que mais? O módulo em inglês pra viagem. Que é um curso também. Que está quase pronto. Nós vamos inserir esse módulo dentro da plataforma. É o curso de inglês pra viagem. Como é que vai ser esse curso? Estudando e praticando todos os ambientes comuns. Para quem vai viajar. Hotel. Aeroporto. Rua. Táxi. Ponto turístico. Como pedir direção. Todos os ambientes possíveis. Desde o aeroporto. Até a imigração. Todos os ambientes que você vai passar. Pra fazer a sua viagem. Você vai fazer isso já seguro. Preparado. Em breve o curso de inglês pra viagem. Estará disponível. E sim. Também estará como um curso. Bônus presente. Pra quem estiver. Dentro do curso de inglês. Teacher Murilo. Em breve já estará disponível. E o segundo é o curso de pronúncia. Pra quem quer aprender. Transcrições fonéticas. Treinar pronúncia. Aprender os padrões de conexões. Como que você pronuncia. Você fala igual os nativos. Você não vai falar igual nativo. Já tô te adiantando. Você vai falar igual bilíngue. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Como que você entende as conexões deles. Como que você fala de modo conectado. Parecido com o jeito que eles falam. Como que você soa de modo mais natural. Que tipo de regra. Transcrição. Pode te ajudar a aprender melhor pronúncia. É só um módulo. Bônus. Que nós vamos inserir dentro dessa plataforma. Você não tem ideia. Do tanto de coisa que tem pra vir ainda. Vai chegar uma hora que não vai caber aqui na descrição. Da jornada do zero afluência. Vou ter que mostrar em vários slides. Mas é o seguinte. Você que tá aqui me assistindo agora. Eu quero falar com você aqui o seguinte. Eu vou te apresentar. Cada detalhe aqui do curso. Tá bom? Tudo o que você precisa saber. Sobre a jornada do zero afluência. Só pra você saber. Pra você se inscrever. Vem aqui no link na descrição desse vídeo. Teachermurilo.com Barra desconto 50 off. No comentário fixado. Aqui na descrição do vídeo. E garanta a sua vaga. Ok? Desconto não é pra sempre. Murilo. Tô com dúvidas. Vai lá no meu Instagram. Me siga. E me mande a sua mensagem. Me mande a sua pergunta. Murilo. Tô com dúvida. Quero saber sobre isso. Sobre aquilo que você falou. Vai lá. Me manda a sua pergunta. Me manda a sua dúvida. Se necessário. Eu te mando um áudio. Explicando um vídeo. Explicando os detalhes. Tô aqui pra te ajudar. E tô aqui pra te provar isso. Então ó. Não perde tempo não. Clica aí no link. Garanta a sua vaga. Agora pra você que quer conhecer. De modo mais profundo. Tudo que contém aqui dentro. Eu dei aqui um baita de um panorama. Tá? Eu expliquei um pouco por cima. Mas eu quero aqui explicar com mais detalhes. Pra você que está aqui comigo ao vivo. Pra você que quer entender melhor sobre essa plataforma. Ver como é dentro. Entender a essência do método. Enfim. O que é 200 aulas do Zero Fluence. Mas eu quero te explicar. Como que o método foi construído. Qual que é a ideia. Qual que é a intenção. Quais são os resultados de quem entra. Em quanto tempo você aprende. É isso que eu quero te explicar. A partir de agora. Então ó. Não sai daí. Vem comigo. Sejam muito bem-vindos ao curso de inglês Teacher Murilo. A Jornada do Zero Afluência. O último curso de inglês da sua vida. E é o seguinte. Eu quero aqui a partir de agora. Te apresentar cada detalhe. Muitos me perguntam. Murilo. Qual é o método que você utiliza. Pra ensinar inglês. Qual é o segredo. Qual é a técnica. O que que faz o curso de inglês Teacher Murilo. Atualmente ser um dos maiores cursos do Brasil. E ser tão diferente dos cursos tradicionais. É isso que eu quero compartilhar com você. A partir de agora. Para começar. Esse é o valor atual. Do curso de inglês Teacher Murilo. 995 reais. Só que é o seguinte. A novidade que eu tenho pra você. Que está aqui comigo agora. É que nós estamos abrindo uma promoção. Em desconto especial. De 50% off. Pra você entrar. Pela metade. Deste preço. Ou seja. Por apenas 12 vezes de 49,90. Você pode embarcar. Na jornada. Do zero. A fluência. Promoção especial. Por tempo. Limitado. Por apenas 497. Ou 12 vezes de 49,90. Só pra tirar sua dúvida. O link tá aqui na descrição. Tá? No chat ao vivo. Aqui na descrição desse vídeo. Teacher Murilo.com. Barra. Desconto 50 off. Esse desconto não vai durar pra sempre. Então. Corre aqui. Clique. E já se inscreva. Então. De 995 por 497. Esta é a surpresa. A grande novidade que eu queria revelar pra vocês aqui hoje. E é o seguinte. Preste muita atenção. O método da jornada. Não é baseado em teoria sobre o inglês. Mas é focado 100% no lado prático. Pra quem não sabe. A palavra fluência significa a característica daquilo que é natural e espontâneo. O foco desde o princípio da jornada é gerar, construir e desenvolver a fluência praticando as quatro habilidades. Que são ouvir, falar, ler e escrever. Sim. Essas quatro habilidades que você tá vendo aqui no lado direito. Que são as mesmas habilidades que você desenvolveu pra se tornar fluente na língua portuguesa. É impossível gerar fluidez sem praticar e desenvolver habilidades. Então não. O curso não é uma faculdade de letras pra você ficar aprendendo regra gramática. E ser uma pessoa teórica sobre o inglês. Não. É uma jornada pra você desenvolver quatro habilidades. Essas daqui ó. Você vai aprender a ouvir inglês, compreender inglês. A grande diferença dos métodos tradicionais para o curso de inglês Teacher Murilo é que desde as primeiras aulas eu vou te ensinar a criar uma rotina de envolvimento prazeroso com o inglês. Desenvolvendo essas quatro habilidades. O envolvimento ele vai gerar em você o que? Costume, familiarização. Consequentemente você vai criar mais gosto pelo inglês. Vai aprender com mais facilidade e vai de fato dominar o inglês da vida real. O método é baseado em dois fatores cruciais. Que são estruturas mais imersão. Dentro da jornada do Zero Afluência, dentro desta plataforma de ensino, você vai aprender presente, passado, futuro, como criar pergunta, como criar resposta, como se comunicar, como desenvolver naturalidade na sua comunicação. E por que eu chamo de estruturas? O fato já diz. Estruturas são os elementos que sustentam uma construção. É impossível construir fluência sem dominar estruturas. Se você só tiver vocabulário, mas não saber ordem, não saber como usar, você vira uma pessoa teórica sobre o inglês e não consegue desenvolver o lado prático. Uma das dores, uma das dificuldades que eu mais escuto aqui na internet é Professor, eu entendo muito, consigo compreender, consigo ler, consigo traduzir algumas coisas, mas na hora de falar, não consigo. Na hora de conversar, não flui. Por quê? Porque talvez você estudou muita teoria, você se tornou uma pessoa teórica sobre o inglês, você gravou palavras aleatórias, Você aprendeu inglês como se estivesse estudando um dicionário, e aí você não aprende a formar frases. Não aprende a estabelecer uma comunicação básica, essencial com alguém. Então, é impossível construir fluência sem dominar estruturas. Além disso, a plataforma da jornada, ela não é só para estudar inglês. Não! Ela também é um universo de imersão. Para você mergulhar no inglês da vida real. Com livros, podcasts, audiobooks, filmes, séries, músicas e muito mais. Todos os meus alunos que estão dentro dessa jornada, possuem um plano de estudos para mergulhar no inglês e desenvolver estruturas. E aprender a desenvolver, principalmente, as quatro habilidades. Se eu for resumir, o que o método resume? O método resume em uma única palavra, que é essa segunda que você está vendo aqui. Imersão. Muitos perguntam, como é que faz para aprender tão rápido? Como é que as pessoas dentro do curso, dentro da jornada do Zero Afluência, aprendem tão rápido, mais rápido? Por quê? A resposta é muito simples e muito óbvia. Qualquer coisa na sua vida que você aumenta a intensidade de exposição e de contato, você aprende mais rápido. Por que as pessoas que viajam, moram fora, falam inglês todos os dias, aprendem mais rápido? É uma resposta óbvia. Excesso de contato, excesso de imersão. Então, eu quero te mostrar como que alguém como eu aprende inglês aqui no Brasil sem precisar ter estudado fora. Você precisa aprender a usar o universo ao seu redor, ao seu favor. Não é só assistir, não é só ouvir, não é só... Se não, eu falava para você aqui, ah, senta aí no sofá, assina Netflix, assina Max, Disney Plus, não sei. E vai assistir as coisas em inglês que resolve. Tem gente que dá esse tipo de dica aqui na internet, mas não é assim que você vai aprender, tá? Tem muita gente que assiste coisas em inglês a vida inteira e até hoje não fala inglês. Por quê? Porque o jogo não é tão simples assim quanto parece, tá? Você precisa aprender inglês e ter um espaço, um ambiente para você desenvolver essas habilidades. Se não, você vê uma pessoa obesa mental, enche a cabeça de informação, de regra, de coisa e não consegue desenvolver. Então, eu te pergunto, quem você acha que aprende mais? A pessoa que faz duas horas de aula por semana no curso tradicional ou a pessoa que está dentro de um método que conduz ela a se envolver com o inglês todo santo dia? Responde aqui para mim nos comentários, seja sincero. Eu quero que você anote, escreve isso aí, ó. Intensidade distorce o tempo. Quem está dentro da jornada, desfruta de uma palavra muito simples que é liberdade. Liberdade de envolvimento para você assistir o que você quiser, ouvir, praticar, escrever, ler o que você quiser. Liberdade para você fazer quantas aulas você quiser por dia. Liberdade para você acelerar, liberdade para você ir mais devagar, liberdade para você praticar, liberdade para você ir muito mais longe que o comum. Para você estudar de maneira extraordinária. O que significa extraordinário? Significa que vai além do ordinário, por isso que é extraordinário. Se você quer estudar no modo comum, igual todo mundo está estudando, você vai ficar na média igual todo mundo. Por que que hoje o Brasil é um dos países que mais possuem escolas de idiomas no mundo e apenas 3% é fluente? Há quem diga que de 1 a 3% falam inglês fluentemente no Brasil. De acordo com a British Council, ela diz que apenas 3% é fluente. Agora eu te pergunto, o que faz de fato alguém aprender muito mais rápido e sair dessa média, sair dessa bolha, onde está todo mundo só estudando, achando que está estudando do jeito certo, mas está aí num ciclo vicioso. Andando em círculos no deserto porque não consegue ainda destravar a fluência. Eu quero te apresentar aqui o caso do Giovanni. O Giovanni estudou comigo durante um ano, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. No final ele se tornou capaz de fazer uma palestra 100% em inglês, 100% em inglês explicando a diferença entre inglês britânico e inglês americano. Ele foi capaz de se tornar professor de inglês depois de dois meses de finalizar as aulas. E olha, eu quero mostrar pra você o que ele disse. Eu sempre fui muito travado com relação ao inglês. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. De que eu nunca seria capaz de desenvolver e manter uma conversa 100% em inglês. Mas até o dia em que eu conheci o teacher Murilo, comecei a ter aulas com ele. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Realmente a gostar do inglês, a gostar de praticar o idioma, de conversar em inglês. E graças a isso eu consegui vivenciar grandes experiências. Como por exemplo, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho 100% em inglês. De não só desenvolver, mas apresentar um trabalho 100% em inglês sobre um determinado assunto. Tive a oportunidade de ter conversa 100% em inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Tenho trabalhado como professor de inglês. Tudo isso graças às aulas do teacher Murilo, graças a todo o acompanhamento. Então fica aqui também meus agradecimentos ao Murilo. Por ter toda a paciência, por ter esse acompanhamento. Por me apresentar o inglês como algo divertido. Como algo que vai muito além de mero estudo. Ou de estudar para se aperfeiçoar no trabalho e tudo mais. Mas realmente me apaixonar pela língua. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti. E conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, teacher Murilo. É isso aí. É possível sim alcançar a fluência em menos de 12 meses. Só que vai exigir muito de você. Isso não é comum, ok? Não quero falar para você que todo mundo que entra na jornada fica fluente em 12 meses. Não. Mas é possível. Quando você aumenta o grau de intensidade nos estudos e na imersão. E quando você estuda do jeito certo. Você vai perceber que você não precisa nem se desgastar tanto. Você só precisa fazer o que deve ser feito no tempo por dia que deve ser feito. Eu não estou aqui prometendo. Você vai alcançar a fluência em menos de 12 meses. Porque eu não sou vidente. Eu não estou vendo o seu futuro. Mas eu digo para você. É possível. Se você tiver disposição, disponibilidade para mergulhar no método todos os dias. É só questão de tempo. Mas o lance aqui não é tempo. Eu quero te dar uma dica aqui. Troque o cronômetro pela bússola. Cronômetro marca o tempo. Bússola marca a direção. É muito mais importante você saber que você está na direção certa do que quanto tempo vai levar. Mas sim, eu te garanto. Aqui dentro da jornada você vai aprender 5 vezes mais rápido que os métodos tradicionais. Eu sou alguém que passei por várias escolas de idiomas. Tanto como aluno quanto como professor. E eu digo para você. Os métodos tradicionais levam em torno de 5 a 7 anos para se aprender inglês fluentemente. Basta você se informar em qualquer escola tradicional. Liga. Vai lá. Tira dúvida. Quanto tempo eu demoro para ficar fluente? Eu mesmo fiquei 10 anos em escolas tradicionais. E quando eu saí de lá, eu não sabia falar inglês. Eu não entendi as coisas. Não havia fluência, fluidez. Eu tive que reestudar várias coisas. Eu tive que mudar a rota. Eu tive que aplicar um novo formato, um novo método de estudo. Que é esse método aqui que eu estou tentando te ensinar. Um método de imersão. De você mergulhar nas estruturas de maneira intencional. De você praticar o que deve ser praticado. Não ficar estudando coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Preste atenção. Onde não tem imersão diária, o estudo se torna ocasional. É isso que eu vi com centenas de alunos dando aula desde 2012 em escolas de idiomas. O aluno, ele estuda ali apenas duas horas por semana. O estudo se torna ocasional. O aluno demora cada vez mais para aprender e se acostumar. Consequência. Quando não vê resultado, desiste com facilidade. Ah, Murilo, você está dizendo que a culpa é das escolas? Não. A culpa, na maioria das vezes, é do aluno. Assim como no meu curso, que eu fiquei lá 10 anos estudando e não fiquei fluente. Teve gente que estudou em 6, 7 e ficou. Caramba, o que difere uma para a outra? O tanto que a pessoa se entrega. O quanto você se entrega num método. O quanto você se entrega em um caminho sequencial gradativo. Vai definir se você vai alcançar a fluência ou não. Eu conheço pessoas que me acompanham aqui no YouTube desde 2017. E até hoje está assim, patinando no inglês. Aí vem alunos, se inscrevem na jornada, se tornam fluentes, saem da jornada. E aí esses aí que estão aí navegando no YouTube, estão aí. Só navegando no conteúdo aleatório não consegue ter progresso. Por quê? Porque não tem como você ter progresso em algo aleatório. É isso que eu canso de falar aqui. Você quer aprender de modo gradativo? Aprender e crescer? Não tem como você crescer com coisa aleatória. Não tem como. Não tem como. Você vai precisar de algo gradativo, algo sequencial. Agora, o que mais torna a jornada do zero afluência tão diferente? Algo que o Giovanni falou aqui. O acompanhamento. Outro fator que faz a jornada do zero afluência ser diferente de vários cursos tradicionais, presenciais e online, viu? É que você tem acesso a mim, Teacher Murilo. O tempo todo. Sim, você não estará sozinho. Você não estará sozinha. Você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos. Você vai poder falar comigo no privado sempre que você precisar. Além disso, toda semana estamos fazendo um encontro ao vivo de conversação em grupo para praticar inglês e tirar dúvidas. Um espaço onde você pode praticar independentemente do seu nível. Um espaço que você tenha liberdade para errar, para acertar, para aperfeiçoar. Quem não tem isso, dificilmente alcança a fluência. Quem não tem um espaço para desenvolver, sabe o que acontece? A pessoa sempre vai ficar com medo de falar com alguém que ela não conhece. E não tem nada melhor do que você estar dentro de uma jornada, estar aprendendo com um professor. E esse professor, você tem acesso a ele. Você aprende com ele. É um espaço para você aplicar o inglês da vida real. Então, resumidamente, você vai aprender inglês no seu próprio ritmo. Você vai ter liberdade para acelerar ou estudar um pouco mais devagar, dependendo da sua disposição e disponibilidade. Segundo, todas as aulas já estão liberadas. O que quer dizer que você não precisa esperar as aulas liberarem. E também não precisa ficar preso a um único horário fixo para estudar. Você vai entrar lá e tudo já está liberado. Você vai ter liberdade para navegar na plataforma, ok? Não é assim, você vai fazendo aula e aí vai desbloqueando. Não, você já vai entrar com tudo liberado. Terceiro ponto, desenvolvimento gradativo. Diferente dos meus vídeos no YouTube, onde são todos aleatórios, sem ritmo de progressão. Aqui dentro da jornada, você vai aprender do mais básico ao mais avançado. Tem um caminho sequencial para você seguir. Nós chamamos isso de crescimento sustentável. Quando você aprende, pratica, aprende, pratica, aprende, pratica. Agora aqui no YouTube é mais ou menos assim, aprende. Aí de repente você esquece, aprende de novo. Esquece, aprende de novo. Esquece, aprende, porque não tem gradatividade. O grande problema de quem estuda apenas pelo YouTube é esse. Preste atenção aqui, você que está aqui me assistindo a dezenas de aulas. Dezenas de aulas. Tem gente que comenta aqui, ah, já assisti 30 horas de vídeos seus no YouTube. Parabéns. Essas 30 horas suas dentro do curso, você já seria fluente. Talvez um pouco mais. 30 horas é muito pouco, né? Vou falar a verdade. 30 horas você aprende pelo menos o básico no inglês. 30 horas. A gente ensinou aqui em 10 horas. Mas sim, vou dizer que 30 horas você domina o básico, o intermediário no inglês tranquilamente. Mas o que eu quero te dizer? No YouTube você não tem acompanhamento do professor. Você não tem ninguém para praticar. Ninguém para te corrigir. Ninguém para falar para você, ó, está errado dessa forma, faz dessa. Ninguém para te mostrar um ritmo de progressão. Mostrando para você, olha, você já passou por aqui. Agora você está aqui e você falta aprender isso ainda. Nada no meu canal é gradativo. Não tem conteúdo sequencial aqui. E aí, meu amigo, onde não tem perspectiva de futuro, o presente fica vulnerável. E aí, quem não sabe para onde está indo, comente aqui. Qualquer coisa serve. Fluidez vem com progressão e não com aleatoriedade. Você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos no WhatsApp. Quinto, você vai praticar conversação comigo toda semana, por videochamada, via Zoom. Você vai praticar, você vai falar. Toda semana nos reunimos para praticar, para desenvolver. E aí, levamos um assunto, uma pauta, um tema, um assunto que muitas pessoas têm dificuldade. Desenvolvemos aquilo, trabalhamos aquilo e aprendemos aquilo. Praticamos conversação com aquilo. E no final da jornada, após concluir todas as atividades, testes avaliativos e após ser aprovado por mim, você vai receber o certificado de conclusão do curso. E aí, você está vendo aqui, né? Formato Netflix de imersão. Como assim, formato Netflix? Gente, a plataforma está com uma visualização sensacional. Tudo organizado da melhor forma para você conseguir acessar, consumir, estudar, continuar de onde parou. Ver a porcentagem do seu progresso, que é uma das coisas mais importantes. Quando você consegue ver o quanto que você já progrediu dentro desta jornada. Preste atenção como está o site do curso. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma. Olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha. E você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso. Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo tempo, tem uma porcentagem aqui no canto direito da página. Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador, quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada. E cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram. Exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo. Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. Pois é, my friends. Esta é a plataforma da jornada do Zeva Fluência. Aqui você está vendo um exemplo de como é o acesso pelo computador. E aqui você está visualizando alguns dos mais de 25 módulos que contém dentro da plataforma. Além disso, você também poderá estudar, mergulhar, aprender pelo seu celular. Você vai poder baixar o aplicativo do curso e vai poder assistir as aulas pelo seu celular, pelo seu tablet, iPad, enfim, por onde você quiser. Além disso, você vai poder também baixar as aulas do curso para você assistir de modo offline. Quando você estiver fora da internet. E o mais legal, preste muita atenção. Os bônus para quem entrar hoje na jornada do Zero Afluência. Quais são os bônus para quem entrar hoje? Primeiro bônus. Você vai ter acesso ao módulo de intensivo dentro da jornada do Zero Afluência para você aprender 6 meses em apenas 10 dias. Com mais de 300 frases do inglês da vida real. Sim, é um módulo para você que quer avançar mais rápido em um curto espaço de tempo. Você que quer aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, você vai estudar esse nosso bônus. Um módulo intensivo que é novidade dentro da plataforma da jornada do Zero Afluência. Outra novidade, outro bônus é o seguinte. Você vai ter acesso aos meus 4 livros de inglês com filmes. produzidos por mim mesmo, somando os 4. Aqui você tem mais de 750 frases. O meu melhor conteúdo imersivo para quem está nessa jornada de aprender inglês da vida real. Através da leitura. Um dos melhores caminhos para você evoluir e aprender e acrescentar vocabulário novo. Além desses 4 livros aqui, temos uma biblioteca. Um módulo que se chama Biblioteca Online. Onde lá tem mais de 30 livros de vários gêneros para você baixar e treinar a sua leitura. Mas eu digo que o melhor bônus de todos é esse aqui. Uma jornada analisando o filme completo do Shrek. Para quem não sabe, este é o curso de inglês analisando frase por frase do filme desde o começo até o fim. Dentro desse curso, toda semana analisamos uma cena nova desse filme. E para quem não sabe, só dentro desse filme aqui contém mais de 6 mil palavras. Praticamente contém todas as estruturas do inglês. Um vasto vocabulário do cotidiano. Também é um baita conteúdo para você mergulhar no inglês da vida real. Isso aqui é praticamente um curso dentro do curso principal. Então você tem 3 bônus, você entrando hoje. O módulo intensivo. Todos os livros para você treinar leitura massivamente. E terceiro, o curso de inglês com o Shrek. Vamos fazer umas contas aqui. Tudo o que contém dentro da jornada. Um ano de acesso ao curso de inglês Teacher Murilo. Vamos supor que cada uma das 200 aulas tem bem mais que 200. Mas vamos supor que cada aula custe 10 reais. Seria mais ou menos isso aí. 2 mil reais. Vamos supor que meu suporte no WhatsApp. Isso, meu suporte. Vamos supor que eu cobre aí 5 reais por dia de suporte. Seria isso aí, ó. Durante um ano inteiro. 5 reais por dia de segunda a segunda. Que é o tipo de suporte que eu dou. Não tem nenhum curso no Brasil que faça isso. Não tem, você pode pesquisar. Não tem ninguém que dê suporte igual ao Teacher Murilo. Todos os dias de segunda a segunda. Eu dou suporte até de madrugada. Você pode entrar lá e perguntar para os meus alunos. E olha, por que eu faço isso? Porque eu crio um compromisso sério. Eu não estou aqui para fazer você entrar num lugar que lá você vai assistir. Lá você vai estudar. Não. Eu estou aqui presente para te ajudar. 1.825 seria o valor de 5 reais por dia de suporte durante 365 dias. Além disso, um encontro ao vivo por semana via Zoom seria um valor de 2.700 reais o ano. Gente, isso aqui é cobrando tipo 50 reais por encontro. São 54 semanas ao longo do ano. Se eu cobrasse 50 reais é o preço de um hambúrguer que você come no McDonald's. É o preço de uma pizza que você come num domingo. 50 reais. Se eu fosse cobrar o ano todo um encontro por semana. Tem professores que não tem nem influência. Não são nem conhecidos e cobram 150 por hora a aula. Eu estou falando aqui de 50 reais um encontro ao vivo de conversação que a gente faz toda semana dentro do curso. É isso aí. Eu cobraria mais ou menos isso aí. 2.700 reais. Mais o intensivo de 6 meses em 10 dias em torno de 100 reais por aula. Para você aprender 6 meses de conteúdo em apenas 10 dias. O curso de inglês com o Shrek, para quem não sabe, custa R$29,90 por mês. Durante 12 meses seria R$358,80. Se você for somar tudo isso aí que a gente entrega. Daria esse valor aqui. R$7.883,80. É isso. Estou chutando baixo ainda. Mas é claro. Esse não é o valor da jornada do Zero Afluência. Eu só quero que você entenda o quanto de coisa nós estamos entregando. Eu não estou aqui contando coisas que vão entrar dentro da plataforma. Curso de pronúncia. Curso de inglês para viagem. Dentre muitas coisas que somente quem está lá dentro sabe. Eu quero que você entenda o seguinte. Este não é o valor que nós vamos abrir. Como eu mostrei aqui no início. O valor da jornada é R$995. Só que sim. Nós estamos abrindo aqui um desconto especial de 50% off. Para você entrar pela metade deste preço. Ou seja, R$497. Ou 12 vezes de R$49,90. Murilo, como que eu faço para garantir a minha inscrição, a minha vaga? Você vai correr aqui no link na descrição deste vídeo. Ou no comentário fixado. teachermurilo.com barra desconto 50% off. Clique neste link. Lá vai ter a opção para você se inscrever e garantir a sua vaga. Resumindo. Tudo que contém dentro do curso de inglês teachermurilo. Por apenas 12 vezes de R$49,90. Gente, este valor está pela metade e você vai ter acesso a tudo. Não é assim. Está pela metade e você vai ter acesso a uma parte. Não é isso. Você vai ter acesso a tudo que eu falei aqui. Tudo. Everything. Mais de 200 aulas do Zero Afluência. Comunidade de alunos no WhatsApp e no Telegram. Aulas de conversação toda semana. Aulas de inglês com filmes, com músicas, com discursos, com a Bíblia. E muito mais. Curso de inglês com Shrek. Analisando o filme completo. Inglês corporativo com a série Suits. Um módulo para você estudar inglês para empresa corporativo. Para você que está nessa jornada, Suits, para quem não sabe, é a melhor série que trata desse tipo de ambiente. Então, você também vai ter acesso ao módulo intensivo para aprender inglês. Seis meses em dez dias. Dez dias para você aprender seis meses de conteúdo. Materiais de imersão. Podcasts, audiobooks, livros e muito mais. E-books em inglês com filmes, que são os meus livros de imersão de leitura. E suporte direto com o teacher. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Essa é a promoção do século. Nós nunca entregamos tanto por um valor tão baixo. E eu não estou aqui contabilizando os dois módulos que virão em breve. Que é o módulo de inglês para viagem. Que é um curso. É um curso de inglês para viagem. Mergulhando em todos os ambientes para quem vai viajar. Hotel, aeroporto e assim por diante. Curso de pronúncia. Para você aprender a pronunciar as coisas corretas. Para você entender transcrições fonéticas. Para você compreender melhor cenas de filmes como essas aqui que a gente analisa quase todo dia. Para você entender e aplicar o inglês da vida real. Você vai ter acesso a tudo isso por um ano. Murilo, eu vou ter acesso a tudo por um ano. E se eu não aprender em um ano? Você vai poder renovar pelo mesmo valor promocional. Como eu falei, você pode fazer o seu ritmo. Não precisa você fazer as coisas correndo. Faz dentro do seu ritmo. De R$ 995,00 por apenas 12 vezes de R$ 49,90. R$ 497,00. Aqui você vai aprender e dominar o inglês da vida real. E principalmente se desenvolver dentro das quatro habilidades. Uma coisa que eu sempre falo aqui quando eu falo de valores. Só para você entender. Quando você se depara com o preço de algo, entenda uma coisa. Não é sobre o preço, é sobre o valor. Não é sobre quanto custa o curso. É quanto vale você ser fluente. O quanto você valeria no mercado profissional falando inglês fluentemente. Como que seriam suas viagens viajando falando inglês fluentemente. Como seria a sua vida morando nos Estados Unidos, morando na Europa, falando inglês fluentemente. Tendo liberdade para fazer entrevistas onde você quiser. Trabalhar para quem você quiser. Fora do Brasil. A distância presencial. É sobre isso. Isso que eu estou falando aqui. É muito mais valioso do que R$ 500,00. O que eu costumo dizer é o seguinte. Caro é não falar inglês. Caro é perder oportunidade de trabalho no exterior. Caro é você não conseguir viajar com segurança. Caro é você não conseguir se conectar com nativos. Caro é você estar limitado geograficamente. Porque você não sabe falar outra língua além do português. Caro é você procrastinar mais uma vez. Mais um ano sem falar inglês. Caro é você ficar patinando no conteúdo aleatório aqui do YouTube. Conteúdo do Teacher Murilo. De outros professores. E achando que você vai aprender com algo gratuito. Sem você semear. Sem você investir em você. O quanto vale você se desenvolver. O quanto vale você ir para o próximo nível. Ir para os próximos desafios. Quando você não semeia. Não espere colheita. Agora eu falo uma coisa. Quem sabe de fato o que está plantando. Não teme aquilo que vai colher. Se você está aqui me assistindo hoje. Gratuitamente no YouTube. E você está pensando assim. Cara será mesmo que eu vou aprender. Se você não aprender a semear. Se você não aprender a investir. E não estou falando apenas de investir financeiramente. Estou falando de você investir em você. Tempo. Disposição. Disponibilidade. Suor. Sangue. Lágrimas. Em cima daquilo que você realmente quer. Sem isso. Ninguém alcança o sucesso. Caro. Sabe o que é? É você esperar resultado diferente. Fazendo as mesmas coisas. Caro. É você ter medo de dar o próximo passo. E continuar travado no mesmo lugar. Isso é caro. Caro. Você está literalmente aqui investindo. O valor de 12 pizzas. Pizzas que custam 50 reais. Hoje tem pizzas que custam 70, 80, 90. É o preço de 12 pizzas. Caro. Sabe o que é? Daqui 12 meses. Isso é o mais caro de tudo. Daqui 12 meses. Você estar arrependido. De não ter tomado essa decisão hoje. O arrependimento. É a moeda mais cara que existe. Porque quando você se arrepende. De não ter começado anteriormente. Sabe o que acontece? Você perdeu uma coisa que não volta. Que é o tempo. Daqui 12 meses. Você vai querer ter começado hoje. Um dos principais relatos. Que eu escuto. Quando chega o final do ano. É. Murilo. Você tinha razão. Eu devia ter começado. Lá em janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Não comecei. Por que? Porque eu achei que ia dar conta sozinho. Eu achei que não precisava. Eu achei que conseguiria aprender. Em inglês. Sendo um nômade digital. Um lobo solitário. Um ser humano autodidacta. Que não preciso de ninguém. Eu consigo sozinho. Eu dou conta. Você consegue? Você pode conseguir. Mas vai levar muito mais tempo. E tempo é algo que não volta. Você quer aprender mais rápido? Tem alguém te acompanhando? Tem alguém que já passou pelo processo? Você quer saber quantos professores mentores eu já tive na minha vida? Mais de 50. Quer saber quantas pessoas hoje eu tenho que me auxiliam no tipo de trabalho que eu faço aqui na internet? Além dos cursos. Além das mentorias. Além de todo o trabalho de produção de conteúdo. Todas as redes sociais que eu estou presente. O meu modo de falar, comunicação, oratória, presença, posicionamento. Tudo isso são coisas que eu desenvolvo toda semana. Eu me conecto com gente que sabe. Com gente que já passou por esse caminho. E eu vou aprender com essas pessoas. Se engana quem acha que eu vou sozinho. Eu vou do meu jeito. Então você vai ficar travado no mesmo lugar. Eu sinto em te dizer. Mas é a verdade. Essa é a sua chance de você tomar a melhor decisão da sua vida. Se é o seu sonho falar inglês fluentemente. E você não quer investir. É porque o seu sonho não é tão valioso assim. E olha eu falo pra você. Tem uma grande diferença. Daqueles que apenas querem falar inglês. Todo mundo quer. E aqueles que realmente querem. E depois do querer vem uma ação. Esses são a minoria. E eu falo pra você. Esse é o principal resultado. Esse é o principal fato. É a causa. Do porquê que tem tantos brasileiros que querem aprender inglês. Mas poucos alcançam a fluência. Muitos desistem no caminho. Muitos não enxergam a capacidade que tem. Muitos colocam limitações. Ah, eu não aprendo por conta da minha idade. Ah, eu não aprendo por conta da minha condição financeira, social. Ah, eu não aprendo porque eu sou jovem demais. Sou velho demais. São histórias, crenças. Coisas que você conta pra você que te impedem de avançar. Dentro da jornada nós temos alunos de todas as idades. Dos 8 até os 90. E se você tem mais que 90, sim. Você pode aprender. De acordo com a programação neurolinguística. Não tem limite. Tá? Pare de achar que por conta da minha idade eu não aprendo mais. É mentira. O seu corpo envelhece. Mas a sua mente se torna mais potente. Isso é científico. Você tem capacidade de aprender independentemente da sua idade. A PNL chama isso de pressuposição. É quando você coloca um bloqueio em você mesmo. Você fala assim, eu dou conta até aqui. Daqui pra cá não dou conta. Esse seu bloqueio aí, ó. É o que te impede de aprender. O bloqueio que muita gente tem com relação ao inglês. Sabe o que que é? Aleatoriedade. Eu dou conta do meu jeito, seguindo o meu caminho. Eu dou conta fazendo esse caminho aqui que o famoso, que o influencer, que o fulano de tal indicou. O fulano de tal indicou que basta você assistir Friends todos os dias que você vai se tornar fluente. Vai lá então, cara. Faz o teste. Eu te garanto, você não vai aprender só assistindo coisas e não seguindo o caminho sequencial. Esse é o meu conselho, essa é a minha dica pra você. Eu tô aqui pra apresentar o curso, mas eu falo pra vocês. Eu acabo dando uma aula motivacional, né? Explicando pra você o quão importante é você investir no seu sonho, nos seus objetivos. Se você não investe em você, não espere chegar onde você quer chegar. Já dizia Albert Einstein. É loucura você esperar resultado diferente, só que fazendo as mesmas coisas. Você quer mudar, de fato, o seu resultado final? Primeiro, mude a sua ambiência. Essa ambiência vai te apresentar pessoas. Lá dentro da jornada, você vai conhecer pessoas. Você vai se conectar com o professor, com pessoas que estão no mesmo ritmo. Aves da mesma plumagem que voam juntas, que estão na mesma jornada em direção à fluência. Essas pessoas vão te proporcionar o quê? Ideias, formas, caminhos pra você treinar, praticar. Ou seja, pessoas novas vão despertar em você novas ideias. Essas ideias vão te levar a ter ações. Nós vamos apresentar várias ideias técnicas aplicadas comigo e com dezenas, centenas de alunos que eu já tive desde 2012. Você não vai precisar caçar na internet formas de você aprender. Você vai aprender com pessoas que já passaram por este processo. Olha só, ideias que vão gerar você o quê? Ações. E no final, essas ações vão te dar resultado. Vão te levar onde você espera. É o 5. Passos mais importantes da sua vida. Troque a ambiência. A ambiência vai te apresentar pessoas. Pessoas vão te dar ideias. Ideias vão te gerar novas ações. E essas ações vão te gerar novos resultados. É muito simples entender esses 5 passos. Agora eu quero que você aplique. Quero que você saia dessa ambiência que você está agora. E dê o próximo passo. Esse é o meu convite para você embarcar na jornada do Zero Afluência. Último curso de inglês da sua vida. Você está preparado? Se você está preparado, vem aqui no link na descrição. teachermurelo.com barra desconto 50 off. E cai para dentro. Sem mais. Vem. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês. O ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar. As inscrições estão abertas para a jornada do Zero Afluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real. Do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma. Olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha. E você já tem acesso à plataforma inteira. Com todas as aulas do curso. Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo. Com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo tempo tem uma porcentagem. Aqui no canto direito da página. Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador, quanto pelo celular. Através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada. E cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram. Exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês. Tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo. Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso, você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar. Construindo uma familiarização constante com o idioma. E principalmente, não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais. Mas fazendo você, de fato, desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real. Levando você a estudar, de fato, aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo. Conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer, sim, você enfrentar, encarar o desconforto. Construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância. Mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender, de fato, a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as quatro habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato. Não ficar só estudando regras. Nesta jornada, você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume. Ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês. Dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada, você vai aprender no passo a passo. Um passo de cada vez por dia. Sem peso, sem crise, sem enrolação. Mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! É isso mesmo. As inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Morello, A Jornada do Zero Afluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de R$ 997, você vai poder se inscrever por R$ 497. Ou por apenas 12 vezes de R$ 49,90. Só que é o seguinte, esse desconto vai durar apenas por alguns dias. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Que tal começar o ano de 2024 com o pé direito? Aprendendo inglês? Começando a construir a sua fluência? Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! Qual ideia que você tem sobre o inglês? Porque a primeira ideia que vem na sua cabeça vai definir quais serão os seus próximos passos. Hoje, o número de conexões que você tem, antes de tudo, é limitado pelo seu idioma, pela língua que você fala. Aí, quando você começa a perceber que existem outros ambientes lá fora, outras culturas, outros conhecimentos, você percebe que o inglês é só uma porta. Por exemplo, se você quer conteúdo para aprender a falar japonês, você encontra pouca coisa do japonês para o português. Agora você encontra muita coisa do japonês para o inglês. Eu não sei se você tem a perspectiva do negócio, mas se você domina a língua inglesa, isso é uma porta gigantesca para você aprender qualquer outra língua. É por isso que há uma estatística, há uma probabilidade muito grande. Quando a pessoa domina o inglês, ela aprendeu o segundo, terceiro, quarto idioma. Por quê? Não é porque a pessoa tem QI elevado, capacidade, ela nasceu com inteligência. Mas é porque ela abriu a porta principal. Tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente não tiver um ato de isso aqui, vai virar um compromisso inegociável. No momento que vira, você vai se tornar bom naquilo e é só questão de tempo. O quanto que você sabe de inglês, se é muito ou se é pouco, ele está inteiramente ligado ao quanto que você se envolveu durante toda a sua vida. A dificuldade que você tem, ela é só um sensor que mostra aquilo que você ainda não domina. Então, quando você sente dificuldade ali no falar, no compreender, você vai entender o seguinte, isso aqui é só um sensor que está me mostrando, peraí, eu ainda não estou acostumado com isso. Você está aprendendo qualquer coisa nova, você ainda não domina. Instala essa fala na sua vida, eu ainda não dominei isso, mas eu estou no processo. É sobre o ainda, porque se você entra no jogo entendendo, eu posso não saber nada sobre o inglês. Eu ainda não aprendi, eu ainda sou travado nisso, eu ainda, e se ainda significa o quê? Em algum momento, essa chave vai virar, é sobre isso. É o caminho mesmo, esse é o caminho, é estressante. Mas o caminho do estresse, o caminho da dor, o caminho do desconforto, ele começa a destravar novos genes dentro de você. Isso é absurdo, imagina um campo dentro da sua mente desconhecido. E à medida que você começa a se expor em situações de estresse, de desconforto, todas essas capacidades, elas começam a ser desbloqueadas. E é interessante, porque quem sabe o quanto de coisas você tem trancado dentro de você? Mas é absurdo você entender o quanto que a sua mente humana é capaz de aprender, o quanto de potencialidade que tem trancado dentro de você, que você tem o poder para destrancar isso. Se você parar para analisar, é dessa forma que você aprendeu a própria língua materna português. Qual que é o primeiro sentido que foi aguçado na sua vida quando você ainda estava na barriga da sua mãe? O sentido da audição. Nem nasceu ainda, não tem nem data de nascimento, mas já ouve, identifica sons. Qual que é o segundo? A fala. Depois que a criança nasce, o que ela começa a fazer? A reproduzir os sons que ela ouve. E ela começa a se exporar, falar aquilo que ela está ouvindo. A fluência no inglês, ela está nessas duas primeiras habilidades. Ouvir e falar. A criança, ela não sabe nada de leitura escrita. Mas nos cinco primeiros anos, a criança fica apenas ouvindo e falando. E ela fica muito tempo nisso. Nenhuma criança na face da terra começou a falar português acertando tudo. Não existe. Você passou por esse processo. Agora, se você não entende que no inglês funciona também dessa forma, você vai ficar sempre travado no quê? Eu quero falar, mas eu só quero falar se eu tiver certeza que eu estou certo. E aí você não fala. Sabe a crença que muita gente cria em relação ao inglês? Isso aqui eu tinha. Eu achava que eu precisava aprender todas as regras sobre o inglês. E aí depois, do nada assim, eu vou saber falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser também uma pessoa que ouve muito, consegue falar, mas não sabe nada de leitura. Você não consegue identificar uma palavra quando você está lendo. A sua audição e a sua fala não está ligado com a leitura escrita. A audição e a fala, o desenvolvimento da audição e fala não está ligado à regra. Não está ligado à gramática. Então, quando você enxerga o inglês dessa forma, às vezes quando fala inglês você já logo pensa, né? As regras, as estruturas, as frases, preposições e tudo aquilo que é leitura escrita. Não é a audição e fala. É possível você aprender inglês somente compreendendo e falando. Embora não seja comum na nossa realidade, um brasileiro que fala duas línguas, em qualquer país que você for, até aqui da América Latina, se você for para a Europa, então, você vai achar assustador o quão comum é pessoas que falam duas línguas. É a coisa mais normal, tão normal quanto se formar no ensino médio. Invistam na continuidade. Vocês não têm ideia o quanto me entristece o coração ver pessoas iniciando e pessoas abandonando. Muitas pessoas desistem fácil, como o Robson falou. A pessoa começa ali com um pouquinho de desconforto. Isso não é para mim. E aí desenvolve várias crenças que faz de fato a desistir. O que a fluência, de fato, vai te proporcionar para a sua vida. Não só para a vida profissional. É incrível demais você se conectar com pessoas que não são daqui. Pessoas que pensam completamente diferente. Pessoas que comem uma comida totalmente diferente. Vestem uma roupa diferente. Não tem preço. É algo inestimável. Quando a gente fala aqui que um curso de inglês custa XYZ, pode ser que custe. Mas a fluência não tem preço. A fluência é algo libertador. Quando você consegue alcançar esse nível de conseguir fluir na língua inglesa, não tem limites. Você consegue aprender qualquer outra coisa. Só que muitas vezes vai bater na sua porta o seguinte. Desiste. Para com esse negócio. Você vai se deparar com uma dificuldade que você nem sabe que existe ainda dentro do inglês. Aí você vai falar assim. Ah, não dou conta não. Precisa disso mesmo. Para você perceber que não pode ser baseada na empolgação. Eu falo para você. Abandona a maldição da empolgação. Abandona. Não baseia na empolgação. Baseia na disciplina. A disciplina vai te levar a lugares que a motivação jamais vai te levar. Então quando você abraça isso. Pronto. Isso se torna algo inegociável. O principal vilão do extraordinário. Extraordinário significa que vai além da média. O principal vilão do extraordinário é o bom. É o nível do... Aqui tá bom onde eu tô. Pra que me envolver mais? Vou ficar aqui mesmo onde eu tô. Tá bom. Só que não desfruta do extraordinário quem se conforma com o nível bom. Aí entra uma coisa chamada familiarização. Você pode assistir uma aula sobre um assunto muito complexo. E aí de repente aquela aula acabar. Passar um tempo e você esquecer. Porque uma curta aula não é tempo suficiente pra você se familiarizar com aquilo. Talvez você vai precisar passar meses. E não é meses vendo a regra. É meses usando. Colocando em prática. Lendo aquilo. Escrevendo aquilo. Ouvindo aquilo. Falando aquilo. Mas como diz a lei de Newton. Pra que você avance. Você precisa deixar alguma coisa pra trás. Todo o peso. Toda a crença. Tudo aquilo que talvez alguém disse pra você que você não é capaz. Que você não dá conta. Que esse negócio não é pra você. E você vai sepultar isso hoje. Tudo aquilo que você sente hoje. Que você não é capaz de fazer. São apenas histórias que você mesmo conta pra você. No dia que você escolher ressignificar isso. A sua vida jamais vai ser a mesma. A sua vida jamais vai ser a mesma coisa. Quem erakea um trabalho. A sua vida jamais vai ser a mesma coisa. A sua vida nunca vai ser a mesma coisa. Essa conversa na descrição.